Bom, começando aqui mais um papo, o papo de hoje tem tudo pra não dar certo, pra não acabar bem aqui, estou recebendo dois caras sensacionais, já tinha recebido um deles e agora finalmente muita gente tinha pedido a dupla completa aqui, estou com o Rick Renner tudo bem? Melhor agora, né? E eu discordo assim, eu acho que tem tudo pra dar certo. Muito certo aqui. O papo vai ser bom, vai ser convincente, né? Vocês estão tão bem? Prazer, eu estou primeira vez aqui, estúdio lindo e obrigado pela oportunidade, a gente está mostrando um pouco do Rick Renner pra galera, porque hoje a gente está nas redes sociais. É muito legal, porque muita gente tem curiosidade de saber o seu lado da história. A gente ouve o Rick falando, tudo, mas o que o Renner tem pra falar do Rick? Isso é uma boa também. Ah, o Rick é uma pessoa maravilhosa. Eu acho... E fala o contrário. Não, eu falo assim, o Rick sempre foi meu irmão mais velho, não adianta. Pessoa, uma pessoa centrada sempre, desde quando a dupla começou, ele sabia o que queria, né? Sempre muito sério, hoje está até mais relaxado, mas antes era o general. Mas foi muito importante essa posição dele, né? Que ele sempre teve. E aí eu segui com ele. Acho que era... Nessa época a gente veio pra São Paulo e a gente não tinha família aqui, né? Nós éramos a família um do outro. Então assim, eu falava, eu sento e eu vou com você. Vocês estão juntos há quantos anos? Trinta e umas pedrada. Mais de trinta já? Mais de trinta, acho. Já passou. Mais tempo junto do que separado os dois aqui. Sim, eu acho que essa vida é mais a gente do que com as familiares da gente, né? Mas é, acho que é legal, acho que eu, com o tempo, né? Com o tempo, o amadurecimento da dupla, do indivíduo, né? Esse eu, ele, a gente vai vendo que Rick Henner, como qualquer outra tendência profissional, tem uma missão, né? Tem uma missão. E essa missão se acaba, né? Acho que eu sou um cara muito espiritualizado, então assim, acho que Deus fala assim, não, não, não parei, vocês vão parar, por quê? Então continua e a gente tem esse prazer. Eu acho que cantar música sertaneja é muito bom, mas cantar Rick Henner pra nós é maravilhoso. O, pra começar o papo, antes de começar o papo, na verdade, só pra dizer que esse podcast é patrocinado pela Ford, como vocês já sabem, e pela Medimato. Vamos gravar? Vou dar de presente o boné pra vocês, aqui tem um pra cada um. Você só não vai pedir pra me botar na cabeça aqui, né? O boné tem que ser orelhão. Ah, é mesmo? Eu não uso muito boné por conta do tamanho também. É, mas fala que a pessoa é inteligente. Alguma coisa tem que ser. Não é cabeçudo, não? Ah, mas não entra não. Isso aí não funciona não, cara. Eu já falei pro Cacá que manda pra gente. Eu também não tenho a cabeça tão pequena. Aí só pra vocês saberem, esse boné tá à venda, e agora essas camisetas também, tem duas camisetas. Pode mostrar? Pode mostrar. Aí, vai, vai. Encontrei vocês no aeroporto aquele dia em Cuiabá e o Gabriel dos Henrique tava usando esses bonés também. Você quer que a gente use ele aqui, enquanto a gente fala? Pode? Eu vou botar ele, posso? Pode passar, pode passar. Ó, ok. Eu vou só apertar aqui o meu. Não, não precisa usar. Vou botar aí pra não ver. Vai estragar esse cabelo que já tá alisado e que não vai funcionando. Ai, caralho. Ó, tá vendo? Ó, vai ali. Você ficou bonito aí, velho. É, o boné é bom, é. Vou contratar ele pra ser meu garoto propaganda. Eu queria ter uma cabeça bonita. E aí, mano? Voltou? Não tem nada no chão ali, não? Não. Mas deu o quê? Sumiu só. Vai, mas esquentou, hein? Esquentou, é certo. É. E o pior que... Põe no Powerful lá. A senhora aí tá quanto? Por hora? Deixa eu anotar. Tá gostoso. Mas eu olho, mano. Eu olho depois. Pode continuar. Se for só a minha, tá tudo certo. É, eu falei aqui da Ford, falei da Medimato, essas camisetas aqui agora estão à venda. Tem dois modelos já com a nossa marca. Então, lá, medimato.com.br, barra piunti. Você entra no site lá, tem tudo pra comprar. Estamos crescendo na nossa loja. Precisamos saturar também. Precisamos ganhar. E estamos pela primeira... Primeira não. Pela segunda vez, eu acho. Bebendo alguma coisa neste canal aqui. Porque o Rick, todo mundo já sabe que é um cara muito apaixonado por vinho. Já é negócio ou ainda é só gosto? Depende. Então, você tá fazendo um projeto que você toca, né? Que é o degustar som. É, é. É um projeto solo onde eu uno música e vinho, né? E era uma brincadeira a princípio. Mas agora já começou a tomar uma outra proporção aí, graças a Deus. E tá bem legal. E é a paixão mesmo? Você toma sempre? Paixão, paixão. Tomo vinho. Se eu não estiver trabalhando, tomo vinho todo dia. Mas no dia de show, essa coisa assim, aí eu procuro não... Por curiosidade, pra escrever, é bom? Ajuda? Ou você não gosta? Rapaz, eu acho que a inspiração, ela independe disso, né? Mas já fiz muita música tomando vinho. Mas não a ideia do bêbado, não? É só de tomar, de curtir. Aliás, eu não curto a ideia do bêbado. Sabe? Eu acho que a bebida, na verdade, o vinho não é... Primeiro que ela não se encaixa, na minha opinião, nesse contexto de bebida alcoólica. Eu acho que o vinho, ali, é uma bebida diferente, é uma bebida seletiva. E eu acho que ela não se encaixa. E, assim, eu não concordo com essa coisa de você buscar uma bebida pra ficar bêbado. Eu até concordo com a galera que gosta, né? Eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus. Fez muita música pra essa turma. É, e a gente faz música falando exatamente disso, que a galera bebe mesmo e tal. A música setaneja tem muito a ver com isso. Mas eu tô dizendo assim, eu, pra mim, pessoalmente, é o meu lado pessoal. Sabe? Eu não consigo me ver bêbado. Eu gosto de tomar meu vinho pra meu relax, sabe? Eu gosto do sabor do vinho, eu gosto do aroma, essa coisa toda. Mas não pra exagero. Você pode mostrar e explicar qual é isso que tá na nossa mesa aqui? Poxa, velho, qual é o prazer. Aliás, eu pedi permissão pra você aqui pra fazer isso. Eu trouxe um vinho aqui, gente, da Luminos Itá, do meu amigo Nick. É uma vinícola da Toscana. E ele agora resolveu mostrar esse vinho pro mundo, né? Mostrar a vinícola pro mundo. Então, ele nem sabe, eu nem falei pra ele nada. Eu trouxe o vinho aqui pra tomar com o Pionti aqui, que eu sei que ele gosta também do vinhozinho. E o Pionti me atualizou mostrar o vinho. Então, é isso aqui. É um vinho maravilhoso. em cima, que é um dos rótulos da Luminos Itá. Maravilhoso. Toscana, italiano, fantástico. E a partir de hoje, inclusive, eu acho que ele vai abastecer minha adegra. Se ele puder mandar um pra gente também. E mandar pro Pionti aqui. Mandar pro Pionti aqui. Eu tô escondido aqui, mas a minha taça tá escondida aqui também. Tamo aí. Obrigado, viu, Pionti. Muito obrigado. Pra perguntar aí. Eu tenho muita coisa pra perguntar pra vocês, mas eu quero já começar com a história. Eu quero mandar um beijo pra Gê, pra Geraldo, esposa do Rick. Que ela já veio aqui junto com o Rick. Acho que as duas vezes ela veio. E ela me proíbe de algumas coisas. Eu tô bronca dela. Eu tô bronca dessa esposa. Todo mundo que vem aqui, fica meio amigo e me dá bronca. Mas como ela não tá aqui, eu vou jogar uma história. Tem uma música do João Paulo Daniel, um grande sucesso, chamado O Cheiro Dela. Que é uma música de vocês dois. E eu preciso que vocês me contem essa história, porque as pessoas não sabem. E ela é muito boa. Fiquei à vontade. Não, a história dessa música é assim, a gente tava hospedado, a gente morou, na verdade, no Hotel Jandai durante uns seis meses, eu acho. Grande saudade, né? Sombroso do Hotel Jandai. Quando a gente tava fazendo o primeiro trabalho, né? E ali a gente ficava hospedado, misturado com os pagodeiros naquela época, né? Tinha muita gente. E ali iam muitas fãs ali, principalmente a galera do pagode, porque eles não conheciam a gente, né? A gente tava no começo de carreira. E aí tinha uma menina nesse meio deles lá, que ela devia ser fã do pessoal do pagode, mas ela acabou conhecendo a gente. E a gente fez amizade ali. E um dia eu tava compondo com o Renner, o hotel muito quente, a gente deixou a janela aberta e a porta também do quarto aberta. Então o vento entrava e circulava. E ela passando no corredor, ela escutou a gente tocando ali, e ela entrou. Oi, tudo bem? Tudo bem? De boa? E aí ela ficou ali. E eu acho que ela tinha tomado um banho, ficou na janela ali, e aí o cheiro de cabelo molhado, o cheiro de perfume, ficou dentro do pagamento. Perfume cheiroso. É. Aí eu peguei o violão e comecei a brincar. O vento me trouxe de longe, o cheiro excitante, o cheiro dela. Aí o Ivaí já animou. Vamos fazer uma moda aqui com esse cheiro aqui. Foi muito rápido. E até hoje eu acredito que ela saiba, eu nem lembro, eu não lembro o nome dela, não sei você. Mas eu acho que ela tem consciência de que essa música foi feita pra ela. Você acha que ela sabe? Eu acho que ela sabe, porque a gente fez ali na frente dela. Mas vocês não gravaram? Se você existe em algum lugar, dê um sinal. A gente fez a música, naquela época foi a mesma época do Só Dá Você Minha Vida, que eu tinha feito. Eles se apaixonaram, tanto ele quanto o São Paulo, Daniel, pela música. A gente já passou, né? A gente era assim, vai, grava. E realmente deu certo a música. Talvez a gente regrava, né, Rick? Você sabe, né? Ela foi regravada agora pelo Guilherme Santiago, com o Daniel, não foi? Ah, eu acho que foi. Foi no DVD que vocês participaram também. É verdade. A gente sempre fala das composições do Rick. Você tem muita composição? Cara, eu tinha muita composição. Não sei, eu escrevo muito. Gosto de escrever, mas escrever. Eu tinha minhas composições. Inclusive, eu tenho músicas. Eu e o Rick fizemos músicas, que ficou por aí. Músicas que eu fiz só também. Eu compunha muito na época que eu estava em Botucatu. E a gente fez também o Quem Será, que foi no segundo disco do Rick Henner. E tem o Ciúme de Você, que eu fiz também, que está no disco. É, minhas coisas. Uma curiosidade, que nós fizemos um disco independente em Brasília. É, fala isso aí, que é muito legal. E todas as músicas do disco eram do Rick. O Preto e Branco, o disco Preto e Branco. Ah, era tudo legal mesmo. Foram mil cópias feitas por um proprietário de uma casa lá. E aí a gente... O Rick tinha... Era quatro músicas, Rick? Naquela época eu escrevia, mas eu não tinha vergonha de mostrar. O título diz que era uma música minha, a Atitude, sabe? Mas lá atrás já... Vocês reaproveitaram alguma dessas músicas depois? Não, não, não. Eu lembro assim, que desde lá de trás, quando a gente cantava nas Casas Noturnas, o Rick aparecia com as músicas e cantava para mim. Eu ficava ouvindo aquelas canções e eu pensava assim... Ele falava que era dele, eu falava, será que foi esse cara que fez mesmo? Quando eu comecei a dupla com ele, sabe? Eu falava, pô, muito boa, cara. Coisa assim, só o profissional faz, sabe? Aquela época assim, que você ouvia muita musiquinha e aí, cara, de vez em quando eu via ele fazer alguma coisa e ele pegava e amassava e jogava no lixo. Porque ele não gostava. E olha que ele jogou muita música boa fora, hein? Então aí eu comecei... Aí foi quando ele trouxe aquela música no primeiro disco, Vê se liga para mim, né? Se me liga uma carta, vê se liga para mim. Aí tem também Folhando os Teus Olhos, aquelas coisas todas que eu via na Casa Noturna foi quando a gente trouxe para o disco o primeiro disco. Então assim, eu falava assim, já desde o começo, né? Da dupla, eu falava, Rick, o Rick compondo só, ele é muito bom e o Rick é 50% do disco, entendeu? Essa segurança, né? De ter um parceiro que, além de cantar bem, compunha muito bem. E garantia o disco. E eu ficava feliz, era como se eu estivesse compondo quando ele mostrava uma música e os caras falavam, caramba! Aqui ele me certificava que eu não estava enganado o compositor que eu estava do lado dele. Que hoje, para mim, você sabe, é um gênio, né? Um cara que faz uma música filha, mãe, poeira da estrada, né? Vamos dizer assim. E tantas outras aí, não é qualquer uma. Se você chega e faz, eu estava falando para ele, ele fez a música sonhando. Essa música é uma coisa assim de louco. Eu fui numa formatura de medicina esse ano aqui em Campinas, da escola mais cara daqui de medicina, e tocou filha. Não tem. Na formatura é muito louco, né? Aquela música é imortal, né? Se imortalizou. E eu creio que, a gente vai partir daqui, isso vai tocar ainda muito, porque é uma debutante todo dia. E um pai que ama e que quer homenagear. Muitas histórias lindas também com essa canção do Rick. Muitas bênçãos. E aí, a gente fala, a gente sabe muito da história do Rick, que é o cara de Tocantins, que depois foi para Brasília, enfim, tem toda essa história. Você, você entra na música por onde? Você nasceu onde? Você vai parar na noite como? Não, minha família é de Minas Gerais. Minha família é de Patos de Minas. Mandar um beijo carinhoso a todos os patorevas. Inclusive, eu nasci em Brasília e me registraram em Patos de Minas, né? Meu pai. Então, eu tenho essas duas naturalidades. Ah, você é nascido em Brasília mesmo? É, em Brasília. Mas, assim, em casa era sertanejo, era a época da M. Minha mãe gostava demais. Carlinhos de Baduí, aí vinha Ivoninho, né? E aí vinha lá o trio Parada Dura, que não tinha jeito. E aí Zé Rico. E minha mãe ficava cantando, lavando louça, e eu cantando atrás. Então, assim, e mais na minha família, num todo, só eu sou o cantor. Ah, não tem... Foi. E meu pai falava ainda assim, esse cara... Mas tem trabalho. O pai falava assim, você não vai ser cantor não, rapaz. Porque o cantor, ele tem uma memória muito boa, porque ele canta, ele volta lá no começo da música, repete ela de novo, repete. Você não tem... O pai era assim. Mas eu falava, eu vou cantar. Eu acho que, eu acho que, assim, toda essa parte de pai que falava assim, não, não vai dar certo. Eu abracei aquilo, como assim? Vai dar certo. Eu vou mostrar para o senhor que você não cantou. Então, mas assim, mas foi desse berço também mineiro, né? Sertanejo, que veio essa minha essência da música Sertanejo. A segunda voz também foi de criança que você aprendeu? Não, eu aprendi depois, porque tanto eu quanto o Rick o primeiro disco, inclusive eu fazia a primeira e a segunda. Mas eu sempre falei, a voz do Rick até hoje, se você analisar uma voz que tem um estilo único, né? E eu queria isso para a dupla, né? Eu queria isso para a dupla. Eu não poderia ter a vaidade de falar, não, eu também canto de primeira, não, deixa ele. E ficou muito bom assim, né? Eu consegui fazer a segunda, né? Porque eu tive que aprender em tempo recorde a segunda e com ele, que ele me ensinou também. Ali eu tive também bons professores, porque esse aqui é um segundeiro de verdade, né? João Paulo, Paulinho, né? Que assim, para mim são, para mim os ícones aí da segunda voz, que aí veio fazendo história com a gente, comigo, com o Luciano, né? E outros demais que vieram depois, mas assim, a minha escola foi aí. Sempre procurei estar ouvindo ele, as produções, né? Aí depois você vai pegando e você vai incorporando o segundo a voz. A gente tem uma postura já de voz de segunda, né? Você está ouvindo a música, então foi que começou assim. Só voltando um pouquinho, você vai para Brasília depois já, moleque, para cantar? Não. A minha família foi para lá em 60, na fundação de Brasília. Meu pai... Ah, você foi na... Meu pai foi para construir. Meu pai foi... Meu pai era um... um servente pedreiro que trabalhou naquela obra de Brasília. E lá estava melhor que a Roça naquela época. Ah, foi por isso. E a gente cresceu ali, todo mundo junto, e aí, tanto eu quanto o Rick, né? A gente tinha aquela vontade de gravar, mas não sabia, né? Que ia ser tanto assim. Mas a gente falava, pô, a gente toca uma música, está bom, né? Mas eu não sei, quando eu cantava com o Rick, desde que a gente formou a dupla, a gente começou a ganhar muitos festivais em Brasília. Então, assim, Rick Renner em Brasília era... Naquela época era Bruno Marrone em Goiânia. E Bruno Marrone revezava. A gente ia cantar na casa que ele cantava e eles iam cantar na nossa casa. Ah, mas isso lá atrás? Sim, eu vou ver... Ah, vocês conhecem eles lá de trás. Exatamente, é. Então, mas aí foi isso. Brasília para nós nos acolheu muito bem. E aí depois a gente saiu para o mundo, né? Por São Paulo. E aí depois voltamos a Brasília, agora a gente volta agora e é aquele carinho imenso. Você chegou a cantar solo na noite lá? Por um tempo, acho pouco tempo, quando eu conheci ele. Eu estava cantando, eu era um cantor solo, na época ele tinha a dupla Rick Rey. Aí ele falou, não, eu vou... Eu vou... Eu tenho uns projetos aí e acabou que eles acertaram lá, né, Rick? Eu vou contar aquela história? Boa história, pode contar uma história. Boa história. A gente ia fazer um show, ia participar, essa é uma participação especial minha, solo. com a dupla dele, Rick Rey. Então nós pegamos aí, fomos para Catalão, e a casa chamada La Barca. La Barca. E estava lotado de gente, cheguei lá com ele, eu não conhecia... Eu conheci ele, pessoa super simpática, sempre... E ele, o Rick, por incrível que pareça, foi o cara que mais me elogiava, né? Ele que me deixou com a noção... Foi incrível. É, porque... Você canta pra caralho. Eu falava assim, pô, você tem uma técnica, ele sempre falava, você tem uma técnica. Canta pra caralho. Entendeu? Aí, ele me deu essa... Então, aí, bom, eu cheguei lá com ele, aí o rei não chegou. Aí foi ficando tarde, o rei não chegava, não tinha WhatsApp, sei lá, nessa época. O rei não ia chegar, né? Aí ele falou pra mim, olha, o que você canta? A casa lotada, esperando o Rick Rey. O Rick Rey era famoso lá. Fazer junto, pô. Eu falei, vamos fazer junto então, vamos. Aí pegamos lá, fizemos um repertório, e subimos e cantamos. E por incrível que pareça, naquela noite, parecia que a gente já cantava muito tempo junto. Aí, quando foi três da manhã, quando o show tava encerrando, já aí o rei chegou, eles tiveram uma conversa e ali começou o Rick Renner. Ali? Você virou Renner porque parecia... Aí o rei falou, a variante quebrou. E aí foi isso que aí, depois eles se resolveram, né? Que eles estavam muito tempo junto também, que é uma pessoa maravilhosa, inclusive mandando um beijo pro rei, um ser humano maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Rei, um beijo pra você, antes que você estiver nesse momento. Então foi assim, aí veio o Rick Renner e depois a gente rejeitou o Renner, né? Pro Rick, porque o nome pra... Você era o Ivaí na noite ainda? Em São Paulo, Ivaí. Chegamos em São Paulo, a gravadora queria mudar o nome, Rick Renner. Aí era... Michel e Moreno, né? Moreno e Michel. E tinha o Rick Rock. Quem será que era o Moreno? Aí o Rick fala, o Rick, não fala nada assim, tem uns detalhes, você tá louco que tem um nome desse? E aí a gente ficou revoltado, né? Porque Brasília, esse eixo Brasília-Guaiane ali... Michel e Moreno? Moreno e Michel. Moreno e Michel. Que louco. Aí a gente vai lá e a pessoa fala, não, mas que não sobe bem. A gente fala, gente, João Mineiro e Marcelo sobe bem, entendeu? E a gente conseguiu, através do Paulo Rouco, que Deus tem um diretor artístico maravilhoso, né? Que nos acolheu e que nos apoiou tanto também, que naquela época era o cara da Continental. e ele falou assim, não, vamos pra cima e cantando assim mesmo e com esse nome e vai emplacar e aí a gente conseguiu manter o Rick Erwin. O Moreno é maravilhoso. Tinha outro lá, que era o Rock? Não era? Tinha um outro que era... Tinha um nome, isso eram dois nomes, vocês deram. O que vocês escolhem? Era assim... Caramba, que doido. Quanto tempo foi de perrengue até acontecer alguma coisa de bom, assim? Você falou assim, pô, a gente ralou muito até uma coisinha virar. Cara, só de casa noturna nós ficamos oito anos, né? Oito anos. Foi agora a gente fala, foi a nossa faculdade, né? Mas você sabe que eu acho que eu não diria eu não diria perrengue não, sabe, cara? Eu acho que essa trajetória artística, né? Da casa noturna, né? Aí passar por conhecer o Zezé L. Camargo e surgir a oportunidade de gravar o primeiro disco por uma gravadora grande, já, essa coisa toda, eu acredito muito que seja parte, sabe, parte de um processo onde Deus disse, esse é o caminho de vocês, assim, esse é o caminho de vocês. Vocês vão passar por isso, 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 isso. A missão. assim, porque hoje, falando bem, assim, de uma forma bem até tranquila, sabe, analisando friamente, cara, eu acho que a gente não, eu não considero isso um sofrimento, assim, sabe? Eu acho que foi um aprendizado legal, assim, pra gente, eu acho que o sofrimento mesmo, o sofrimento mesmo, foi assim, cada um lado pessoal, de cada um, assim, eu, por exemplo, sofrer com relação a essa coisa de ter filho muito jovem e ter que cuidar, ter que virar homem logo. Você ter filho novo? minha filha nasceu, eu ia fazer 18 anos, né? Ah, tá. Então, aí meu filho, eu tava com 20, 20 e poucos anos, eu ia meu filho, aí você morar em assentamento lá em Brasília, ganhar um lote no meio do mato com árvores enormes dentro do lote, e você ter que fazer alguma coisa em 30 dias, essas coisas, aí você considera, uma dificuldade e tal. Mas o processo musical em si, não, cara, eu acho que foi uma coisa assim que foi bom demais pra nós, foi a nossa faculdade, sabe? Foi aquela... Aquela história, não existe nada que você vai conquistar de bom, o mal sim, o mal é fácil, mas o bom é muito difícil. E as pessoas que amam o que tá conquistando não sentem isso. Eu relembro com saudade, ele também, de momentos que a gente tava ali com o divulgador empurrando o carro, sabe? Ou a gente dando cheque predatado pra colocar combustível porque não tinha grana, pra gente chegar até a rádio e fazer o programa. Madrugadão, cinco horas, a gente tava na rádio, aí a rádio nem abria pra nós. O cara tinha uma janelinha e falava, o que é? Riqueno, não, a gente só toca a gente com o nome aqui. Nossa. Fechava na porta da gente. Nós fomos registrados, não tem nome. É, era desse jeito. E aí a gente ia passando, isso ia até a voz do Brasil, quando dava a voz do Brasil era o descanso, né, Riquel? Aí a gente ia pro hotelzinho, duas camas de solteiro, ali a gente dormia, aí quando dava quatro da manhã acordado de novo, rádio. A gente foi, o nosso processo depois do primeiro disco, que a gente não se arrepende, inclusive mandar um abraço bem carinhoso a todos os radialistas do Brasil que estão vendo a gente nesse momento, ouvindo esse podcast, de que, cara, a rádio fundamental pra nós até hoje, assim, eu acho que essa gratidão, sabe, porque é assim, a rádio da capital vai te tocar quando você tá num estouro, mas os caras lá, do interiorzinho, que ele te coloca pra tocar, porque ele te ama, ele gosta da tua voz, então, a gente teve amizades maravilhosas, né, que até hoje consiste, a gente vai nos shows aí, troca de mau hálito de manhã na rádio, é uma delícia. E a gente, tinha hora que a gente tava dormindo, né, cansado, né, mas tava ali, então, aí, como pegamos, então, fomos trabalhar com o Hamilton, já de cara, o Hamilton, um abraço a Hamilton, o Hamilton veio aqui, contou tanta história de vocês, aqui, o Hamilton maravilhoso, um cara... Aqui em off também? Mas hoje, como a gente fala, tudo que a Hamilton fez, né, às vezes até contrariou a gente, mas hoje a gente entende, ele tinha que estirgar a gente aí, entendeu? Então, ele era o cara assim, que parou a rádio, então, eu contava com o que sempre, eram 1150 rádios que a gente fazia no ano. Que isso! É muito importante. Então, a gente visitava assim, por estado, terminou um estado, ia pra outro estado, então, acho que a gente fez uns 10 estados, visitando todas as rádios, e os pessoal falaram assim, pô, vocês dois, cara, todo lugar que a gente vai lá numa rádio, tem um post de vocês autografado, mas era, a gente ia lá, botava o post, autografava, né, levava os postos, então, assim, mas aquilo valeu muito pra nós, porque foi enraizando a música do Rick, ele veio com muita força, quando a gente estourou, ela é demais, aí o interior veio, abraçou e mandou pra São Paulo, aí, onde aconteceu tudo. Mas o Rick fala, foi uma construção. O Rick teve, desde o começo também, essa questão do compositor, né, ele contou toda a história aqui com o Zezé, de uma força que o Zezé deu, é, o seu, o sucesso da dupla, tem muito a ver com a porta que a composição te abriu ou não? Se você não fosse compositor, você acha que você teria conseguido entrar também? Ou foi fundamental pra... Não, eu acho que foi fundamental, eu acredito muito que, essa coisa da composição, ela meio que avalizou, avalizou, assim, né, a gente, porque acabou que pelo fato de compor, é, uma coisa que facilitou muito pra nós, porque quando a galera começou a gravar minhas músicas por aí, é, e as músicas começaram a dar muito certo, né, então, quando os compositores vinham trazer música pra Rick Renner, os caras já vinham, tipo assim, não, nós temos que levar umas balas pro cara lá, porque o cara sabe fazer, né, então, vamos levar a coisa mais ou menos. E aí, a gente tinha, graças a Deus, tem o Manelzinho, que era um cara que tinha um gosto muito apurado, essa coisa de repertório, o Manoel descobriu umas pérolas, assim, no meio do, lá do time de compositores dele, da PR Music lá, e ele sempre trazia muita coisa boa pra gente, então, eu acho que foi fundamental que o meu lado compositor tenha sobressaído antes, exatamente pra vir com uma espécie de aval, assim, pra carreira como cantores também, né. O repertório de vocês é muito rico, de músicas suas e de músicas dos outros também. Sim, sim. O processo de escolha, você é um cara muito duro com você mesmo, enfim, imagina com música dos outros, como é que era, assim, a escolha de repertório de vocês, você era muito chata, chegava a música e falava, pô, isso aqui não dá, como é que é, você não pode ser tão cri-cri também, né? É, mas eu, eu sempre fui um cara que, que eu tinha muito, assim, certeza do que a gente tava buscando, sabe, assim, quando a gente ia preparar repertório, a gente ficava muito tempo escolhendo, era uma média aí de 400, 500 músicas aí, muita cassete, pra você, a minha mulher é tadinha dela, se essa aqui ela ia lembrar disso, ela ficava, não é possível, essa hora da madrugada, você tá escutando música, vamos deitar, vamos dormir e tal, e eu passava, virava a madrugada, escutando música, quando era de manhã, eu tava com 23, 25 músicas, ali, pra levar pro escritório, e, e pro, pro Manuel, e chegava lá, ele já tava com mais outro tanto, pra mostrar pra gente e tal, e aí a gente acabava, ficava só de processo de, de preparação, cara, era 3, 4 meses aí, preparando um repertório, pra entrar pro estúdio, né, e, 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 eu, eu sempre fui, cara, não nego isso, cara, não nego, eu sempre fui muito chato com isso, é, eu vivi situações assim, em estúdio, eu lembro disso, no primeiro disco, em que o Manuel chegava pra nós e falava, cara, se você insistir com isso aí, não vai rolar o disco e tal, e eu falei, então não vai rolar o disco, cara, assistiu essa intimidade assim, ele fez certinho, cara, mas é seu primeiro disco, você vai, você vai, deixar de fazer por causa de um negocinho, e tal, o Manuel, me desculpa, cara, mas, teve um lance bem interessante assim, que aconteceu, e, eu, eu encontrei com o Mário Campanha agora, recente, o Mário Campanha, um abraço, o Mário, encontrei em Orlando, gente finíssima, ele e a Meire, tô tentando trazer a dupla agora, pois é, cara, e ele me fez uma visita, foi maravilhoso, eu tava fazendo degustação lá no, lá numa casa de um amigo, e de repente ele chegou lá, mas o que eu quero contar é o seguinte, é, isso foi uma coisa interessante que aconteceu, e aliás, eu queria, até agradeço demais o Mário, pela postura dele, né, como, como maestro, era, nosso primeiro disco, né, com a música, Preciso Te Encontrar, era um arranjo do Mário, ele fez um arranjo de guitarra, e aí, eu sei que eu cheguei no estúdio no outro dia de manhã, né, fui ouvir a música e tal, e aí alguma coisa tava me incomodando, cara, a título de afinação, da guitarra, e aí, e aí, cara, eu fiquei escutando aquela música várias vezes, aí, nessa época era o senhor Orlando, né, que, que tava, que era o técnico, né, você era fera ali, aí ele falou assim, o que que tá acontecendo, se você escutou essa música dez vezes, o que que foi? Eu falei assim, o senhor Orlando, eu tô com uma neura aqui, cara, um negócio aqui, eu, eu tô achando que tem alguma coisa, não tá batendo, eu não sei se é, o que que tá acontecendo, mas alguma coisa não tá batendo, a nível de afinação nessa música, guitarra do Mário com cama, com, alguma coisa não tá batendo, aí ele virou pra mim e falou, ah, não, aí ele pegou o cigarro assim, jogou pra lá e falou, bravo senhor Orlando, puta que pariu, só me faltava essa, menino, você só me dá problema, porra, sendo ele que entender que esse é o primeiro disco, porra, fica quieto no seu canto e tal, não sei o que, eu falei, mas senhor Orlando, eu tô só, só faltava você dizer pra mim agora, que o Mário Campanha tocou com guitarra desafinada, eu falei, eu não tô falando isso, eu tô falando que, tem alguma coisa que tá, errada aqui, aí ele, ah, daqui a pouco o Mário Campanha tá aí, ele é o maestro, ele é, ele que tá produzindo essa faixa aí e tal, diga pra ele, que tem alguma coisa errada, você não é o gostosão, o bonitão, fala pra ele, e eu fiquei pensando, eu falei, pô, mas tudo bem, quando o Mário chegou, aí, tudo bem aí, beleza, tal, tal, eu falei, Mário, eu queria falar com você uma coisa, pode ser, aí ele, claro, eu falei, toca pra gente aí a música, precisa te encontrar, por favor, e não disse pra ele nada do que tinha acontecido, na hora que tocou a música, ele virou e falou, espera um pouquinho, volta aí, aí o cara voltou, ele falou, pô, que porra é essa? Aí, aí o seu Orlando, o que que foi? Ele falou, mas tem alguma coisa muito desafinada aí, o que que aconteceu? Aí o seu Orlando, pois é, eu também achei mais, aí eu fiquei, eu fiquei olhando assim pra ele e tal, aí o Mário foi lá, descobriu o que que era, o que que tava errado, e resolveu o problema, tá? Você nem precisou. Não, aí aquela coisa, a Edmeia, você lembra da Edmeia? A Edmeia vai vir aqui. Pois é, a Edmeia, quando a gente se conheceu, ela falou pra mim que, eu me lembro disso como se fosse hoje, aliás, se ela estiver nos ouvindo, beijo carinhoso pra ela, a Edmeia me deu um monte de disco de vinil. Não a conheço, ela vai vir aqui, vou conhecer aqui. Ela é uma figura maravilhosa, aí ela, quando a gente se conheceu, ela não gostou de mim de jeito nenhum. Ela falou assim, esse menino branquinho aí, parece gente boa e tal, mas esse neguinho aí, o dia que ele estourar, ele vai dar chute na minha porta, ele vai entrar e tal, brincou assim com a gente. E aí tal, o que que aconteceu? O tempo passou, e acabou que eu e a Edmeia, nós viramos grandes amigos, sabe? E eu virei uma pessoa que, eu acho que era uma das pessoas assim, que a gente tinha mais contato dentro da gravadora, eu e ela. Foi um desafio, né, porque a Edmeia era temida por todos. Todo mundo. E que bom que tinha a Edmeia, aquela, a Edmeia era assim, ela ligava o cara da rádio lá no céu, e toca os meninos, tá tocando, e ela tinha um controle, o povo da rádio tinha medo da Edmeia, então a gente tinha medo da Edmeia, todo mundo falava Edmeia, então a gente tremia. De repente, Deus é tão bom, né, que a gente teve essa amizade com a Edmeia, descobrindo um lado dela, que talvez as pessoas não procuraram achar, que era esse amor que ela tinha pela dupla, e pela música sertaneja, que a Edmeia sempre foi apaixonada pela música sertaneja, então ali daqui a pouco, aquela leoa, né, que realmente ela era, né, mas ela viu o talento na gente e acabou que, igual o que fala, a gente estourou, e tivemos uma bela amizade com ela. E aí teve uma situação, assim, bem, já que a gente tá falando de estúdio, tem uma situação também, assim, muito legal, que eu agradeço demais a Edmeia, porque a galera fez uma reunião lá na gravadora, e aí chegaram e falaram, cara, vocês vão ter que conversar com o Rick, porque, porra, é disco, porra, o cara só quer fazer as coisas, se não for do jeito dele, não vai rolar e tal, e aí já tinha acontecido outras coisinhas dentro do estúdio, assim, que eu não topei, né, não ia rolar, e daí teve um dia que me chamaram lá na gravadora pra conversar e tal, e eu fui, chegou lá, eles vieram, nós sentaram lá, pessoal da direção, diretoria e pra lá tentar, né, mudar meu jeito ali, que eu baixasse literalmente, né, a cabeça pra eles e tal, andando no estúdio e tal, e deixar essas coisas acontecerem, e daí mais uma vez eu peguei e falei, né, eu falei, olha, vocês me desculpem, mas é a minha vida, é o meu disco, são minhas músicas, a maioria ali, e quando eu entro pro estúdio, eu entro sabendo mais ou menos o que que eu quero, e eu vou carregar pro resto da minha vida, uma coisa que não vai me agradar, sendo que eu tenho a oportunidade de fazer do jeito que eu acredito, então eu, se vocês me chamaram aqui pra, pra dizer que eu, que eu devo mudar, a minha notícia pra vocês é triste, mas, desculpa, eu vou ser sincero, não vai, não vai acontecer, eu, toda vez que eu entrar no estúdio, Rick Renner é pra mim em primeiro lugar, eu vou defender o que eu acredito, e se o que eu acredito não for o que vocês acreditam, eu acho que vai prevalecer o que eu faço, porque é a minha carreira, é a minha vida, aí ela de meia, escutando tudo aí, depois que terminou e tal, ela pegou e falou, dá licença, levantou e falou, menino, deixa eu falar uma coisa pra você, você é muito corajoso, tá, e eu vou pedir pra você, nunca perca essa tua autenticidade, isso vai te levar, vai te levar muito longe, tá, pode acreditar, e aí acabou a reunião ali, eu voltei pro estúdio, graças a Deus, a partir daquele momento ali, eu acho que ela mesma, Edméia, deve ter conversado com o pessoal da direção ali, e eu falo, cara, deixa o cara, deixa o cara trabalhar e tal, vocês não eram estourados ainda ou já era? Já era, já era, e aí uma outra situação que foi muito legal, foi quando entrou o Tom Capone, como diretor artístico da companhia, todo mundo falou, cara, agora você vai ver, agora, agora entrou um cara que vai botar você no seu lugar, e aí eu ouvi muito isso lá, e aí beleza, eu sempre ouvi falar do Tom Capone, que era um roqueiro e tal, que o cara tinha a toca do bandido no Rio de Janeiro, que era o estúdio e tal, que não sei o que, papapá, e todo mundo falava muito do cara, e aí eu falei, seja o que Deus quiser, né? Aí, o Manelzinho me falou, nós estávamos fazendo o disco, aí o Manelzinho falou, nós íamos fazer um DVD, né? E o Manelzinho falou, Rick, nós estamos com um problema aí, cara, porque o pessoal da gravadora quer fazer um DVD de estrada, com vocês, e você está com essa ideia de DVD de estúdio, todo mundo estava fazendo estrada, e eu queria fazer no estúdio, Rick Renner, 10 anos de sucesso, aí não vai rolar, o pessoal da gravadora, todo mundo, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, deixa que o Tom Capone conversa com o Rick, eu quero ver a parada, como é que fica, beleza, aí o Manelzinho me chama, falou, o Tom Capone está indo para o estúdio amanhã, e quer te conhecer, falei, beleza, estou lá no estúdio, de repente me entra o Tom Capone, pô, aquele cabelão, bota, grandão, aquele rock puro, motoqueiro, aí ele já entrou falando assim, pô, deixa eu conhecer esse cara, pô, o cara está com as ideias malucas, aí entrou, beleza, eu falei, opa, tudo bem, então você é o Rick, você é o rei, papai, beleza, meu amigo, eu vim aqui só para a gente conversar e tal, que Deus o tenha, aí eu falei, beleza, abre o estúdio ali para nós e tal, aí abriu, nós entramos lá, ele sentou de frente comigo, o Manelzinho, acho que o Renan também, ele falou assim, Rick, eu sou hoje diretor AX, pô, papai e tal, não sei o que, meu amigo, o que que está pegando, me conta o que que está acontecendo e tal, eu falei, então, a gente quer fazer um disco, eu quero gravar um DVD de estúdio, é um momento de 10 anos de nossa história, e eu não quero, cara, eu não quero gritaria, aquela coisa, eu quero uma coisa, um som mais apurado, eu quero colocar uma coisa, dar uma coisa, não só para os fãs de Rick Renan, mas eu quero fazer uma coisa, para o músico, para o cara que gosta de música de verdade, para o cara que é apaixonado por música, aquele cara mais exigente, e aí ele ficou me ouvindo um tempo assim, quando terminou, ele falou, você quer fazer um DVD no estúdio, é isso? Esse estúdio aqui serve? Vai ser aqui? Eu falei, vai ser aqui, se for para fazer o DVD no estúdio, vai ser aqui, ele levantou, me deu a mão e falou, está feito, meu amigo, você vai fazer um DVD de estúdio aqui, Rick Renan no estúdio, aí ele falou, Manelzinho, tudo que o Rick Renan precisar, a partir de hoje, a companhia assume, enganja com o Rick Renan aqui, vamos fazer um DVD, só que você tem que deixar eu tocar numa faixa, para mim, aí na hora brincou e tal, a gente se divertiu, e ele foi embora, aí no meio do DVD, ele voltou, e aí entrou no estúdio, me chamou e falou assim, cadê a minha música, que eu quero tocar e tal, mais uma vez, eu cheguei e falei, Tom, obrigado, te agradeço demais, porque você fez acontecer, cara, mas se um dia eu estiver gravando um projeto, que eu acho que tem uma canção, que tem a ver contigo, com o som que você faz, você pode ter certeza, que eu te chamo, mas esse DVD aqui, é uma coisa muito sertanejona, sabe, é uma coisa muito... Acústica, Rick Renan acústica e tal, aí ele falou, cara, eu estou te zoando, estou te zoando, brincadeira e tal, então, coisas desse tipo, o Pionte, eu acho que ajudou muito o Rick Renan, a gente não ser Maria vai com as outras, sabe, Não, só dizendo, virou um dos grandes sucessos de vocês, exatamente, é um DVD marcante para o sertanejo, aquele disco foi a grande referência nossa, no mercado, até hoje, e reuniu um monte de músico, que viria a ser gigante depois, alguns já eram muito grandes, o Ivan estava lá, estava o Ivan, o Ivan que ainda era um moleque, o Cuenzinho, o Cuenzinho estava ali já também, o Paulinho, o Paulinho qual? Guitarra, guitarra, é ele que tocou, mas aí é esse, já era, não, você fala assim, das lendas que eu falo, estava lá o Pedro Ivo, estava o Eduardo Laje, Albino, só tinha cara gigante, o que virou gigante depois, o Laércio está ali, o Laércio também, e a gente então, a gente vem dessa escola aí, né, esses caras aqui, mas aí o Rick, o Rick era compreendido lá, gravou disco, ex-gravou disco, e ele conseguia passar os arranjos, né, que ele tinha de cabeça para eles, entendeu, então os caras achavam legal, outra coisa interessante, você falou isso, bem interessante, eu encontrei com o Eduardo Laje no aeroporto, saudade Eduardo, um abraço Eduardão, beijo Eduardo, eu amo, ele me chama de canário da África, sim, o Eduardo, agora posso te processar, muito amado, é um canário, como é que fala, afrodescendente, afrodescendente, viu, aí encontrei com o Eduardo lá, e aí eu fui falar para ele, né cara, eu falei, Eduardo, eu não escrevo arranjo, cara, aí ele, você não escreve arranjo, cara, e esses arranjos tudo que você faz aí e tal, eu falei, cara, eu passo, os maestros passam de boca, ali, vou lá e, aí ele, pô, eu queria escrever e tal, eu preciso de um cara que nem você, para me dar uma orientação e tal, ele falou assim, a orientação que eu tenho para te dar é o seguinte, continua passando esses arranjos de boca mesmo, ele falou mesmo, falou para mim, Henrique, emoção não se põe no papel, cara, emoção não se põe no papel, desse jeito para mim, e ali foi exatamente quando a gente convidou ele para produzir, ele fez o nosso segundo disco, o disco de 10 anos, quem assina a produção é o Olagens? Não, o disco de 10 anos é o Manuel, eu e o Manuel, ah tá, são vocês aqui, eu e o Manuel, só por, já que falou desse disco, regravar um Roupa Nova, qual a ideia que vem na cabeça? isso foi bem legal, porque deve ser difícil, isso é bem legal, é difícil de tocar, é, a música Força do Amor, Roupa Nova foi sempre uma banda, um grupo que eu e o Renan, sempre fomos apaixonados por Roupa Nova, desde a época da Casa Noturna, a gente cantava, amanheci sozinho, só música linda, cantava um monte de música do Roupa Nova e tal, linda, só, tudo isso, aí, quando veio essa coisa de regravar, de regravações e tal, a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi regravar a Roupa Nova, A Força do Amor, analisando assim, friamente, eu acho que a música A Força do Amor, além dela ser uma canção, de uma melodia pra mim, pro meu gosto, tô falando de uma forma muito pessoal, além dela ser uma música, ela tem uma melodia maravilhosa e simples, como é sempre o simples que é o melhor, é mais bonito, eu pelo menos acho, além dela ter uma melodia simples, fácil, ela tem uma letra divina, ela tem uma letra maravilhosa, e assim, ela tem um Rick Renner, eu falei pro Renan isso, cara, essa música, a gente cantando vai ficar muito legal, ela tem um lance nosso, assim, sabe, eu ficava escutando eles cantarem, e aí na época que a gente quis gravar isso, o Roupa Nova tava, eles não tinham ainda, eles não tinham voltado com aquela força que tinham voltado assim, sabe, de repente as pessoas iam falar, não, cara, mas vocês tem que pegar uma música de uma banda que tá em evidência naquele momento e tal, só que assim, pra nós que somos fãs, o Roupa Nova jamais deixou de estar em evidência. Essa música tava na cabeça há muito tempo, então? Muito, muito tempo, já era um sonho da gente regravar, como temos a intenção de regravar outras coisas do Roupa Nova, né, e aí quando a gente gravou a música, pra nossa surpresa, cara, foi assim, a gente lançou uma outra música lá, não lembro que música que foi, mas a Força do Amor começou a tocar no interior, muito, a nível de rádio, sabe, e aí pra nós foi uma alegria, né, cara, porque não é só gravar, não é só regravar uma música de um grande artista, né, mas você regravar e essa música acontecer, né, então graças a Deus assim, a música foi muito bem, é um momento assim, pra nós, na nossa carreira, que a gente ama demais, porque isso, mesmo que a gente não tenha proximidade com Roupa Nova, mas o fato da gente ter cantado uma canção deles, assim, eu acho que fez muito bem pra gente. A gente teve com eles, não foi? Sim, já tive, mas eu tô dizendo assim, a nível de simpatia, de amizade, de ter amizade, né, a simpatia deles com a gente, a felicidade também, que a gente, bom, eles criaram a canção, chegaram e falar, pô, ficou muito legal pra nós, ficamos envaidecidos, né, e é muito legal, porque tinha um deles que gostava do Duval e o Davi, Sério? O tecladista do Roupa Nova, sou louco do Duval e o Davi, então assim, Caramba! É, é diferente. Mas ainda temos um sonho, né, cara, que é, se Deus permitir, lógico, eles nem sabem disso, agora vai saber, mas a gente, se Deus permitir, um dia a gente tiver coragem, né, de pedir a eles, de poder cantar uma canção junto com eles, assim, sabe, eu acho que, morri de inveja do Daniel, né, que fez um projeto com eles, fez isso. A gente fala demais, eu sou muito fã, muito fã, eu nunca tinha ido no show, fui ano passado, aqui que teve um aqui perto, e eles tocaram essa música, e o que é engraçado, eu tava com algumas pessoas, que viraram e falaram, não é a música do Rick Renner? então, as gerações, elas, elas, elas não se atrapalham, mas elas acabam tendo referências diferentes, eu acho, que eu conheci essa música com vocês, assim, eu conheço roupa nova, mas não muito, quando criança, conheci com vocês. Roupa nova, pra, pra nós, acho que o Brasil, é, pra música brasileira, era uma banda, né, não eram, dois artistas aduplos, é, é outro mundo, né, uma banda que fazia, era, 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 maestros, né, que fazia, é, parecer um, trabalhando, né, o show parece uma coletânea, o outro a batera, e, e aí tinha os dois beck, né, que cantavam muito bem, o Paulinho e o mais serginho, que Deus o tenha, assim, de arrebentar, então, assim, é tudo completo, então, o Brasil tem ainda, né, roupa nova, que, pra nós, é uma bandeira da música brasileira, assim, que ainda tem. Vocês não fazem o, o refrãozinho, o som, a capelinha, dessa música? Tô. Vai achar o tom aqui. Ah, o violão tá aqui, eu vou ver o violão, eu vou ver o violão, eu vou ver o violão com você. Eita, vai chutar aqui. Vai bater na cabeça dele, vê. Sei, não é questão de aceitar, se, não sou mais uma negra, a gente não pode impedir, se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá, mas volta pra casa, nossa senhora, mas abre o lado. Abriu minha visão, o jeito do amor. Nossa, cara, isso é lindo demais. Mas vamos gravar outras coisas de roupa nova, cara. Com fé em Deus. É muito bom, é muito bom, demais. Abriu minha visão, o jeito do amor. Tocando o pé no chão, alcança as estrelas, tem poder de mover as montanhas, quando quer acontecer, derruba as barreiras, para o amor, não existem fronteiras, venha presa quando quer, não tem hora de chegar, e não vai embora. Nossa, é bom demais, né? Aí você já vê o tecladinho, né? Lindo esse arranjo. Já que você pegou o violão, e eu perguntei a história de uma música, tem uma outra, vocês estavam, a gente esteve junto no boteco agora do Gustavo, que esteve em Cuiabá, e eu até postei um vídeo do ensaio, vocês cantaram entre tantas músicas juntos, uma a mil vezes cantarei. Essa música foi, ela é uma versão do Christian Castro, que é um cara que fez sucesso com várias músicas. Isso fez vocês cantarem. Foi a primeira regravação de vocês? Ou essa música já era sucesso? Agora você apertou. Esqueci, que nós fizemos uma versionada pelo Valdir Luz. Valdir Luz e Emanuel, né? Caramba. Ela estourou com vocês, porque hoje é um fenômeno. Uma música mais bonita do IGN pra mim, essa daí. Porque não morre a ilusão, E onde quer que você vá, me escutará seu coração. Mais de mil vezes cantarei, porque não morre essa paixão. E eu estou seguro que me escutará seu coração. Uh, 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 uh apaixonado pelo Zezé, assim, eu considero um dos melhores repertórios da música brasileira, da música sertaneja, e ele tecendo a nós, o Rick Renner, né? E a gente falando, cara, é muito radiofônico, né, cara? Muito, cara. É muito radiofônico. Assim, a gente tem um repertório de Rick Renner, até aquilo que não foi sucesso, né? Eu, particularmente, paro pra ouvir em casa, boto meu vinho lá, e aí põe uma playlist de Rick Renner, tem uma playlist no Spotify chama Só As Melhores. É aquele trabalho de 400 músicas, né, que a gente ficava. Cara, mas é um negócio assim, ó, eu fico ouvindo... Tinha que tocava, né, Rick, é comercial, e tinha música que era aquela que o fã... Igual o Rick, a gente gravava a música dele, que eu falava assim, meu Deus, Manhã de Tempestade, né? Essa música assim, ela, o Manuel, inclusive, né, mandou um abraço pro Manuel Pinto, que o Manuelzinho amava essa música, Manhã de Tempestade, e o Rick fez essa música inspirada no Marciano. E aí, de repente, o Rick canta essa música, cara, essa música linda, maravilhosa, ficou linda na voz dele, a entonação mais grave, né, e de uma perfeição... Tu lembra dela? Cara, eu lembro do refrão, mais ou menos. Manhã de Tempestade, coração... Ele lembra do refrão? Pô, também pegou, né? Mas assim... Você gosta muito dela. Que coisa estranha, de repente, a gente não... Que coisa estranha, de repente, Agora o HD abriu, ó. Já vai fazer um download, gente. Linda, maravilhosa. Que coisa estranha, de repente, a gente não... Ouve essa letra. Consegue mais entender o coração, Nos entregamos, corpo, alma e mundo mais. E sem saber, e sem querer, Saber por quê, qual o motivo? Fala mais alto, o lado mais emotivo. Tudo é bonito, é magia, tudo é paz. E desse jeito, a gente vive até semanas, Um amor perfeito, de palavras, Beijo, cama, De sorriso, de emoção e de carinho. E quando pensa, dura a felicidade, Se acorda em meio a uma manhã de tempestade, Trovões da cama, então se vê que está sozinho. Agora, e o barco? E o quarto, então se faz maior que a calma, Pela janela, o coração levando a alma, E o guarda-roupa, que então já não guarda a roupa, Aquela usou para sair. De pensão, como é que é? De palavrão em palavrão se fica louco, Sentindo a vida indo embora pouco a pouco, E sem resposta, só resta esmurrar a porta, Que ela usou para sair. Ah, pô, cê preta! Agora deu vontade de beber. Mas passou, eu aguento! Essa música está no disco de vocês? Então, essa sim, né? Primeiro disco. Eu falo assim, essas músicas, São aquelas músicas que o Rick Renner, né? Falando agora de radiofônico, São músicas que eu também amo. Tem músicas que o Rick fez, Que eu, 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 Renner, né? Eu, do Rick Renner, que eu ouço assim, Eu amo assim, que não tocou, Mas é bonita demais. Eu acho que a gente tinha que fazer esse apanhado, Sabe, o Rick Renner? Tem que fazer? Dessas músicas. De um jeito assim, tá vendo? Caramba, isso é lindo demais, sabe? De palavrão em palavrão se fica louco, é isso? Puta merda! Sentindo a vida indo embora pouco a pouco. Que isso, cê? Muito poema, muito poema. Sem resposta, só resta esmurrar a porta, Que ela usou para sair. E nessa época era... A única gravação é antigona. Só essa? Que isso? Só essa ficou. Que isso? Ficou. Então tem Goodbye My Love, né? Goodbye My Love foi um... Cara, existe uma canção, Existe uma canção, cara, que... São muitas. O Daniel me trouxe agora, recente, Eu parei para ouvir essa música, Falei, não, eu não acredito que eu fiz isso. Chama Homem Maduro. Maduro. Cara, mas é uma letra, É uma letra fantástica, fantástica, fantástica. Cara, tem que ser maduro, Para escrever, né? É, não. E eu tenho umas coisas que de vez em quando Eu paro para ouvir assim, Eu já sou uma oração ambulante, né, cara? Mas quando eu ouço umas coisas que eu fiz, Eu oro para Deus e agradeço demais, Falo, meu Deus, cara, Que bênção, né? Você escrever... Porque quando você escreve... Você vai mostrar, obviamente. Escreve em parceria, Você divide uma atenção com outro compositor, Mas quando você faz sozinho, cara... É tipo, eu vejo assim, Essa história de compositor rick, né? Principalmente naquela época que a gente estava Sendo apadreado pelo Zezé, Um grande compositor, né? E cantor daquela época também, E eu acho que assim, Eu via muita coisa acontecendo, Coisa muito linda sendo feita, entendeu? E eu falava, caramba, Isso aqui não vai ficar só para agora, né? Igual foi filha, né? E outras demais. E, cara, Foi sempre apaixonante, por exemplo, Nós estávamos gravando um disco, E acabou o disco, acabou. O disco estava fechado. Ele estava lá, Perto do piano, Com o violão na mão. Lá e pra cá, Cinco minutos. Se deu muito mais do que isso, Uns dois minutos, Para não exagerar. Sete minutos. Está o rick com a música Nos bairros da cidade, pronto. E aí ele traz a música, Coloca a música no disco, Que a música estoura. Já tinha acabado a disco. Ele estava brincando com o violão. E a música nos bairros da cidade, sabe? Olha só, Vou tentar fazer o Homem Maduro. Olha essa letra. Obrigado, Daniel. Obrigado. Tive amores e dores, eu tive paixões, O bem que isso me fez. Tive amores e dores, eu tive paixões, Tive espinhos e flores, eu tive ilusões, Tive medo, eu chorei, quando eu não tive paz, Eu briguei com a vida, eu fui homem demais, A verdade é que agora eu me gosto, eu me canto, Sou um homem maduro e tô mais do que pronto, Quer saber, vou dizer, leva mais que uma vida, Paixão só dura até se acordar, Muito prazer já sabe quem eu sou, Precisa mais que uma flor pra me fazer sonhar, Paixão só dura até se acordar, Muito prazer já sabe quem eu sou, Precisa mais que uma flor pra me fazer sonhar, Paixão só dura até se acordar, muito prazer já sabe quem eu sou, Precisa mais que uma flor pra me fazer sonhar, Aliás, o Daniel A minha história Como compositor se confunde Com a história do Daniel E João Paulo Daniel e Daniel Solo Fiz coisas Mandar um beijo pro Daniel, a família linda dele Que Deus abençoe eles A minha filha talentosíssima também, igual o pai Tá cantando bem já, né? Tem uma música também Perguntas aleatórias sobre sucessos Tem uma música do Peninha Que vocês gravaram O Peninha, um abraço do Peninha Mandar pra todo mundo aí, né? O Marco, o Peninha Tem que trazer, tem que trazer Atemporal, né? Atemporal, aquela época Gravam várias do Peninha Mas poucas e boas é dele Não quero mais Ele tinha gravado, não? Foi pra vocês direto? Não, acho que foi pra gente Era da repertório dele E eu vejo Não quero mais pra mim Já chega Por causa e boas você fez Não entro nessa outra vez Não quero mais pra mim Já chega Acostumei a minha vida sem você Eu gostando dessa música Eu acho que a... O Rick, a gente tá cantando essa música no show Só o refrão a gente faz essa música Ah, é? E essa música tem um corpo lindo O trabalho, o Peninha fez uma música muito linda Que é poucas e boas... Quem sabe o Rick esse ano Vai cantar pelo menos uma vez Pra mim é poucas e boas inteiras, né? Ah, entendi É só o refrão É porque ela é muito lenta, né? Eu pediu pra dizer que me adora Você veio pra dizer que me adora Pra dizer que sou seu homem Pra dizer que sou seu homem e seu grande amor Que a tristeza e a saudade vai E o cansaço vai embora Se você sentir na pele o meu calor Tá querendo o meu carinho Quer beber na minha fonte Tá morrendo de saudade Quer fazer amor Longe de minha maldade Vê se cai na realidade Foi você que um dia desses me deixou Não quero mais Pra mim Já chega Poucas e boas você fez Não entro nessa outra vez Não quero mais Pra mim Já chega Acostumei a minha vida sem você Cara, a letra é muito boa Muito bem construída, né? Tá louco, cara O Peninha O Peninha, na minha opinião Peninha, na minha opinião, tá? Olha que eu sou fã de tanta gente Meu Deus do céu Sou fã de mais Eu sou fã de tudo que é bom Só não me peça pra ser fã de coisa ruim O Peninha, na minha opinião É uma das coisas É uma das mentes mais perfeitas A nível de composição que eu já vi na vida Sabe? O Peninha, a impressão que eu tenho Por ele fazer tão bem É que ele fala dele Em cada coisa que ele faz Em cada canção que ele faz Por ele saber tanto o que escreve Sabe aquele cara que sabe o que tá fazendo? Tudo era apenas uma brincadeira Que foi crescendo Fantástico Eu vi ele falando que ele tem um processo de lapidação da ideia Não é rapidão assim Ele constrói Muito louco, né? É outro cara que eu amo demais Elias Muniz, cara Ele veio aqui, o Elias Ele é demais Quando um grande amor termina Aliás, eles dois também Inclusive o Elias e o Peninha Fizeram tanta coisa O Peninha veio naquela época Era uma linguagem totalmente nova, né? Assim, pra nós que tava ali no auge E Daniel também E João Paulo Daniel Tem mais Peninha que eles gravaram? Tem um cachorro legal pra gente A gente trouxe essa Nós gravamos assim do Peninha Essas melodias pra música sertaneira Foi-se o tempo em que eu era Escravo do desejo e dos carinhos teus Já não passo a noite em claro Remoendo tudo o que aconteceu Mas só não vou lembrar A minha vida clareou Tudo azul, louvo e roverão Sofri, mas me toquei E me sintonizei Em outra direção A nossa história de amor Nano rock ou raiz Não venha me andar Pra que me procurar Se agora eu sou feliz Não quero mais Pra mim já chega Poucas e boas E tem a outra Seguir em frente, né do Peninha? Seguir em frente Vou seguir em frente O show não pode parar O show não pode parar Goodbye my love Goodbye my love E qual que é aquela dele também Não é a dele não Acho que eu tô confundindo É tanta gente boa Eu acho que é o Como Esquecer Tanto Amor A minha preferida do Peninha É uma que ele gravou Com o João Paulo Daniel Que é o Se Você Quiser Voltar É o que eu mais gosto de ler É triste Ela vai piorando Eu acho que a gente passou Eu falo assim Com uma certa saudade mesmo O Rick tá sentindo isso aqui também Porque E obrigado a você Por esse podcast Porque a gente tem esse espaço Pra Eu acho que se interiorizar E recordar O tanto que a gente viveu Uma época áurea Na música sertaneja Que era Essa época das gravadoras Dos grandes compositores Que eu falo que não Hoje tem maravilhosos compositores Mas eu acho que naquela época Tinha muito poeta Sabe Aquele Então se a gente procurasse Também ali Que eu adorava O Rick faz muito bem também Que era A moda de viola Que era autêntica A moda de viola Pra gente gravar Tinha cara que fazia muito assim Então assim Era uma diversidade Bem grande também De ritmos né E a gente gravou lá Chegamos com Chega Val de Luz Com um axé Moleca pra nós A gente foi lá e gravou Porque sabia que ia ser sucesso Então a gente veio Cara de pau Que já era um pagode Ela é demais Então tinha essa Diversidade de sons E que a música aceitava A gente cantar Então a gente gravou Desde os Arrasta Pé Que foi a época Dos Arrasta Pé né E aí tudo rolou muito bem E o Rick Ren Continua aberto assim O que é diferente É legal A gente gosta de cantar É Eu ia falar outra coisa aqui Mas eu lembrei Tem uma música Que é muito popular Aqui em casa Por causa do meu avô Meu avô gostava muito De uma música de vocês Que é a composição do Rick Se não me engano Que é Como chama? A do bilancia Da na rama Ah Paixão de peão É sua com o João Paulo Torrada? Não, essa música é minha De um músico nosso Na época Do Marcos Lima Marcos Lima Recentemente Marcos Nosso contrapartista O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho noutra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de peão Tô feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar E agora? Paixão de peão é boi De vinho leira é viola Dor de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que tá na cama E fique pá! Muito bom! Meu avô gostava muito de vocês Mas dessa música Ele era viciado nessa música especificamente E na... Do Clito Camargo A gente não vai biscada Que é sua também, né? É, a minha é do Alexandre É, ele adorava Um abraço pro Alexandre Alexandre, pô Alexandre, pede o Alexandre Dois maravilhosos amigos Eu quero chamar ele de novo aqui Eu quero chamar ele Qual tá ele agora? O... Tá ali um dos maiores, né? Da caneta no Brasil, né? O Alexandre é um parceiro seu histórico Genial também Ele é um... Uma mente privilegiada também, né? Um cara que escreveu muita coisa linda, né? E o Alexandre ele tem... Escreveu com muita gente Comigo Com o Fátima Leão Com o Elias Acho que até com o Peninha também Ele foi fundamental pra nós também Nossa carreira, né? Veio com o cara de pau Gravamos muito sucesso do... Cara de pau do Alexandre Ele veio, é Ele e do Roberto Merle Alexandre foi fundamental Sabe por isso que eu falo assim As missões? Alexandre Na época ele tava separado do Ataíde Alexandre Tava na... Caneta Caneta mesmo Aí foi quando ele chegou E eles fizeram junto Páginas de Amigos, né? E foi... Foi assim Então foi uma soma assim Que Deus abençoe a dupla, né? Ele e saúde e paz Foi isso Por curiosidade O Páginas de Amigos O tempo foi colocando ela na história, né? Ela tá... Ela é um classicão sertanejo mesmo É... Dá pra ter ideia na época Que ela tá virando alguma coisa assim? Ou nenhuma ideia? Sim, eu... Eu... Eu acompanhei, assim Com muita alegria, assim, cara Eu... Hoje eu sou muito amigo do Chitãozinho O Chororó também Mas tenho muito contato com o Chitão De pescaria Hoje tem o lançamento do filho dele, né? Do Henrico Tá sendo agora, inclusive Ele até me mandou Sucesso, né? Pra ele E... E assim Logo que eles gravaram essa música O próprio Chitão Me falou, cara Você nos deu uma das grandes Composições Uma das grandes músicas do Chitãozinho Chororó E parecia que ele tava É... Prevendo, escrevendo, né? Isso E acompanhei, cara O crescimento dessa música E... E hoje eu falo Sem sombra de dúvidas Que ele, Chitão, tava certo Porque eu... Essa música é um dos maiores sucessos Do Chãozinho Chororó hoje Né? E eu tenho muito orgulho disso, cara Eu brinco até com o Chitão Que um dia eu queria conhecer O Chitãozinho Chororó E... Fui até impedido, assim Pelas seguranças deles Lá em Brasília, né? Na época eu trabalhava na noite Eu acho que eu já contei Essa história aqui, né? E... E de repente você Se torna amigo Dos caras, assim De uma forma que Eles até cantaram comigo Quando eu separei do Ren Fiz um disco solo Eles vieram cantar comigo Aurora do Mundo Meu disco O Chororó De uma gentileza, cara De... De ir pro estúdio deles lá E perder aquele tempo deles ali comigo E cantaram bonito pra caramba E foi muito gostoso Ver o Chitãozinho Produzindo o Chororó A voz do Chororó ali Né, cara? Sabe, cara? Uma situação muito legal O Chororó é uma figura Ímpar, né, cara? É E o Chitão é Meu irmão, assim, hoje Eu falo sempre isso O Chitão é meu irmão É um cara que... Um presente de Deus na minha vida Como ser humano Família abençoada também Maravilhosa, né? Família Lima E me deram muito orgulho, cara Eles gravaram minha também Eu menti Eu menti Maravilhosa Mas eu menti Você já era o Rick, né? Sim Já era o Rick famoso O Pai de Amigos não era ainda, não era? Não, já era Já era Não é no comecinho de 90, ali? Ah, mas já é A gente já tava com... Ah, já Com bastante sensação Não, o Pai de Amigos Acho que foi pra 2000 já 99 Não, o Pai de Amigos é lá de trás Deve ser 93, 94, não? O Pai de Amigos O Pai de Amigos O Pai de Amigos foi antes do Ela Demais? 98? Foi, foi antes, foi antes, foi antes Essa música é antigona E... Tanto que eu sei porque A original tem 28 segundos Ou 29 segundos de introdução A regravação com o Fernando Produzindo tem 3 segundos Porque eu falei isso Não, eu fiz isso pra mostrar Como a época mudou Porque, né? De quando? Eu acho que ela é de 90 e... 90 e... E o Chitãozinho Chirão gravou uma outra música minha, cara Que eu amo demais Chama Caminhoneira Bicho Louco Já ouviu essa música? Não sei Composição minha do João Márcio Do João Márcio Fabiano Essa letra é linda também Mas não vou lembrar a letra O dia tá na senda Fim de madrugada O motor aquecendo Eu vou pegar a estrada O meu querer ficando Um beijo na manhã O coração levando A carga mais pesada Um gole no café Que ela fez com carinho Um pai nosso com fé Pra não andar sozinho Acelerando o leve Saiu de mansinho Nossa Senhora é A luz do meu caminho Lá vou eu Lá vou eu Da lua no asfalto Caminhão voando baixo Pensamento alto É caminhoneira Mesmo um bicho louco Trabalhando o mundo E ganhando o povo Nossa letra é linda Gosta ama O Casa de Caboclo Que ele fez também Então o Casa de Caboclo É como a gente viaja Quer dizer Estamos agindo fazendo show Então a gente fica vendo O termômetro Do que ainda é É escolta de vagaluz Assim Só somar Seja bem-vindo É uma lama grutadeira Quando é sol Vira poeira Parecendo um fumaceiro Seu carro Moça É o primeiro Que aparece Meu cachorro Não conhece Nunca vi um Criancim Pode até parecer Surpresa pro senhor Mas o progresso Passou E acho que Esqueceu de mim Essa eu tive que filmar Peguei meu celular pra gravar Gosto muito dessa música Porque É uma música É uma sertaneja mesmo Cara Casa de Caboclo É uma canção Que eu amo Fazer esse tipo de coisa Porque Primeiro que eu acho Que eu sou um dos Sobreviventes Dessa linha de composição Você não vê Mais ninguém Fazer isso E eu faço isso Com muita facilidade Você ainda faz? Faço Opa O que o Rick faz Eu acho que é uma coisa Super atual Hoje você fala assim É uma música Uma música mais É Sertaneja Não O homem do campo Tá lá O filho veio pra cidade Cresceu a cidade E é uma tendência Uma eterna tendência O progresso O homem Tá evoluindo Mas o campo Tá lá E o homem do campo Vai ser o homem do campo O agro forte do Brasil Essa moeda tão valiosa Que o Brasil tem Que é o agro Então estão lá E são aqueles Que amam o campo Que querem ficar lá E que enfeita Os homens do campo Eles enfeitam o sertão E essas músicas São homenagem a eles Que estão lá E que Defendendo o nosso pão Então é lindo demais O Rick faz E se eterniza Porque não é uma coisa Buscar raiz Raiz é coisa do passado O homem do campo Tá lá É verdade? Olha isso aqui O que eu fiz com o Ginijão Não sei se você lembra Fiz um rancho Na lagoa Lembra disso ou não? Lembro Eu conheço tudo ali Eu ouvi tudo mais Você sabe qual é a música Que o Zezé é apaixonado Ele fala Filha da puta Como é que você escreve Um trem desse e tal Um dia ele me ligou De madrugada Antes dele Ele só achava Ele pensava Ele me ligou de madrugada Falou Negão Tá onde você tava Negócio Essa música aqui é tua Só você pra escrever Um negócio disso Aqui Eu faço assim Rebojo de água suja É lugar De peixe juntar Eu armo um anzol De gaia Pra pegar Uma rua Meu rancho Fica na beira Fica escuto bater Daqui da porta Do rancho Eu vejo A gaia Tremendo Aí ele fica me mandando Isso aí Rapaz Como é que você escreve Um negócio desse Eu não sei Mas eu adoro cantar Cantar né Mas quando eu vou Com essas músicas Com o Rick Que eu venho Com o Provo Tchão Carreiro Claro eu amo Eu gosto Das músicas Que a gente canta Mas isso aqui é amor Só tinha um cara Que era mais famílio É família Terra Sei lá Brasil Só tem um cara Que era mais famílio Como compositor Do que o Renner É meu pai Mas é bonito demais As coisas que o Rick faz Papai eu mostrava Uma música nova pra ele Fica doido Ele falava assim Mas é É compreensível Porque com uma cabeça Desse tamanho Só pode sair isso Eu falo sempre assim Cara A gente teve o Goiá A gente teve Zé Fortuna Já não estão mais aí A obra continua E nós temos um Hoje eu creio Eu acho que muita gente Concorda Da música sertaneja Que a gente está falando Da música Mais contemporânea Aí você chutou Um balde todo Agora Que hoje Nós temos Não Eu falo assim É icônico o poeta É que ele está novo ainda Ele não é o cara Do comercial Ele é o cara Ele é o artesão Ele faz essas músicas Outra É mais engraçado Que eu estou do lado É muito rápido Muito instantâneo É muito rápido Igual sonhando A música assim Você vai ouvir a música Você fala Olha ele fez uma música Chamada Lágrima de Homem Eu acho que o trio gravou primeiro Não foi? Coisa mais linda O trio Acho que era o trio do Brasil Na época Ah eu acho que foi É foi Acho que a primeira gravação Depois vocês gravaram Logo depois também Que roncheira é aquela Assim sabe Não sei Parece que eu já tinha Cantado elas várias vezes Eu sempre falo Bora cantar Parece fácil Não tente entender As lágrimas Não tente desvendar Mistérios da paixão Paixão é como a noite Toda cheia de segredos E as lágrimas De um homem Sangue do seu coração Não tente entender Porque a bebida É companheira Nem tão pouco Que significa saideira Apenas pegue no meu bolso O telefone dela Liga diz que eu estou aqui Por causa dela Faça ela entender Que meu motivo Pra beber é sede E pelo bem Que me enche dela Bote outra dose De bebida Ninguém morre O que mata É amor distante É gostar de uma mulher Que não me ama E não me quer Nem amigo E nem amante Deixa eu sofrer Deixa eu chorar Deixa eu beber Que ela é dona Desse pobre Liga pra ela Saber Pra ela vir Me socorrer Que de amor Aqui E se morre E se morre E fim de pau Pra fazer o Rick É rápido isso? Foi rápido? É, as coisas são assim Ele faz assim Pau Entendeu? Do tempo da música mesmo É louco É louco O babu é louco Cara, é muito doido isso Eu ia perguntar de uma música Porque Vocês fizeram o Gustavo Lima agora Que tá calor, né? Tá quente Não consegue? Acho que tá no mais forte Mas pra mim tá gostoso É porque tá no C É porque nós estamos tomando vinho O vinho vai esquentar a gente E cantar também é um exercício físico E a luz aqui em cima E essas modas que o Renner boteu pra cantar Que parecem de girafa lá em cima Eu ia perguntar A gente falou na última entrevista Você falou de toda a dificuldade Do seu problema de voz Da época que você teve na voz Voltou, meu irmão Tipo Cara, eu operei, né? Você falou Eu operei, né? E graças a Deus eu acho que Deus botou a mão naquela Porque teve uma época Que você não encarava Pegar o violão assim E tocar É Quando eu tava ainda na fase de Recuperação, né, cara? Eu fiquei Daquele medão Foi É Insegurança, na verdade, né? Eu fiquei assustado naquela época Mas Porque não ia, né? Não Graças a Deus deu muito certo É, porque eu vendo você cantar aqui Eu já ouvi o seu show agora Final de semana Falei, pô É que o Gustavo ele apela também, né? Ele quer subir Não, o Gustavo não serve com referência, né? Que fé da puta Aliás, mandar um beijo pra esse cara Maravilhoso, Gustavo Ô, Gustavo Como amamos, Gustavo Uma novidade, tá? Uma novidade aí pra galera Nós vamos gravar agora Uma música juntos Henrique Henrique e Gustavo Lima Deve acontecer agora Nos próximos dias E é uma música Homenageando o Boteco Na verdade, né? Do Gustavo Essa turnê que a gente vai fazer junto com ele A música chama Pelos Botecos do Brasil A gente já gravou essa música antes Sim Eu gravei solo E depois o Zé de Gamarco gravou Com o Luciano E agora Henrique Henrique e Gustavo Lima Vamos gravar O Gustavo regravou Agora, uns anos atrás Do Boteco O Dança Comigo, né? Que foi Ela foi sucesso de vocês Num retorno de vocês, né? Vocês voltaram com essa música Foi aquele clipe de branco, né? Que a gente viu E eu me lembro Eu acho que eu falei até isso aqui Eu Quando vocês voltaram O Siqueira Da Nativa Que já veio aqui também Ele falou Olha só o que eles fizeram aqui E mandou o clipe de vocês Tudo de branco Ele falou Olha essa música Eu falei, porra Essa música era nova, né? Essa música é do Valtinho J Do Valtinho J Valtinho, te amo Saudade de você E aí o Gustavo regravou E a molecada voltou a conhecer A música Quem é mais novo Conheceu E clássico também Essa música Virou, né? É engraçado isso O Gustavo Ele tem regravado Bastante coisa De Henrique E ele me deu uma alegria Muito grande também E eu acho que eu dei Uma alegria pra ele também Que ele Ele me Eu Quando eu fiz a música Mãe Eu Eu Não queria Nunca quis que ninguém Gravasse ela, né? Porque É uma coisa muito pessoal E E aí minha mãe acabou falecendo E eu Nossa senhora Fiquei mal pra caramba Eu até fiquei Eu acho que dois anos Que a gente fez aí Eu não Eu não Não cantava mais essa música E um dia o Gustavo me chamou Pedindo pra gravar essa música E exatamente Poxa Mãe dele faleceu também E tal E Eu acho que foi um Foi um presente assim Pra mim Porque A emoção do Gustavo O relacionamento dele com a mãe Era uma coisa Fantástica, né? E Vendo ele Interpretar a música assim Eu fiquei Muito emocionado também Acho que Foi uma Um presente assim Tanto Ele me deu Como eu acho que eu dei pra ele Esse presente também Eu tive o prazer De comer o pãozinho de queijo dela Ah, você conheceu? Ela faz um pão de queijo Eu conheci também O Gustavo é lá da mesma região nossa Boa Sara, sabe? Ali Na região que eu nasci Que essa Eu nasci não Foi aqui com a minha família O Olegário é por ali também, né? Patos, Olegário Tudo juntinho ali E eles eram da Boa Sara Então a Boa Sara foi onde nasceu A minha mãe Boa Sara é uma cidade? Boa Sara? Boa Sara Boa Sara É uma cidade assim, é Então Eles são de lá E minha mãe é nascida lá Então assim Tinha alguma coisa de lá também Que a gente trouxe pra cá Você lembra dele? De novinho ali depois? O Gustavo é O Gustavo é empresarial O Gustavo Em 2010 Quando eu fui candidato No Goiás A política, né? Fui fazer Uma campanha lá E aí o Gustavo Tava comigo ali Com a sanfoninha Uma malinha pronta Pra vir pra São Paulo E acabou que eu Até conversamos esses dias, né? Porque Sei lá Parece que eu fiquei em débito com ele De falar assim Naquele dia não foi Porque a política naquela época Tava O pessoal Naquela época o governador Muito amigo Falou Cara, vem aqui porque você é uma figura Legal Tem uma Uma imagem Bacana pra vender Pra Pra apoiar o nosso Candidato a governo Porque Na época o candidato Não tinha essa Visibilidade toda, né? Então Fui pra lá Amei aquele pessoal todo Porque Foi só bacana demais E nessa Nessas entrelinhas O Gustavo ficou Mas eu falei Gustavo Você foi pro destino O destino te levou E aí foi quando Ele conheceu o Marquinhos Naquela época toda E Jorge Mateus Aí ele foi ali sozinho Gustavo sempre foi assim, cara Gustavo É aquele peixe Que você bota ele Ele vai nadar Você não se preocupa Que se você Pegar o Gustavo Onde você coloca Ele vai sair Gustavo tem esse negócio com ele Ele é Ele 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 manipula De uma forma maravilhosa Qualquer local que ele tá Ele é assim A energia dele A simpatia Então Ele foi sozinho mesmo Eu queria te perguntar uma coisa A gente continua falando de música Mas tem uma coisa Que eu tenho uma curiosidade O Rick tem a fama De ser um cara meio bravo É meio Às vezes ele é meio azedo Ele tá melhor Ele tá mais calmo Assim Mas diz que ele sempre foi um cara muito bravo E você É o O braço direito dele É tudo É a metade da dupla Sim Ele é assim desde moleque? Ele sempre foi um cara mais duro? Ah, eu acho que assim Pode falar Não tem problema não Genioso O Rick mudou muito O Rick era mais genioso Mas eu acho assim A diferença do Rick comigo Eu sempre falo assim O Rick ele via aquela verdade E ele falava Entendeu? E eu já segurava um pouco Mas ele era bem E ainda é Muito autêntico Naquilo que ele vai falar Então Mas hoje ele é mais moderado Mas assim É uma qualidade Porque se ele fala Que não gosta de você Ele não gosta Só que ele falava É Mas é Não, ele dá fome Me cutuca, né Geraldo Dá fome E às vezes ele fala Alguma coisa de mim Eu falo assim Pô Eu falo assim Ele tá certo Você vai lá com alguma coisa Sim Por exemplo Um dia que eu vim me chamar de Elomusca Sabe? Porque eu tava parecido com Elomusca Aí esses dias Eu tava andando lá em Sorocaba E a mulher parou O Renner O Renner Não sei Mas você tá parecido com Elomusca Eu falei Davao Rico Não acredito em tudo que ele fala Ele é muito sincero, né? Você falou que ele tá parecendo com Elomusca É isso? Não, ele vive fazendo essas coisas aí de Eu quero Eu faço harmonização lá no espelho Espelho meu Mandou um abraço As meninas Mariana e Camila Valor E daí ele ficou assim Essa cara de Elomusca Porque é mais bonito, né? Bonitão E aí ele falou E é engraçado Quando ele fala Ele é danado Ele vê as coisas assim Ele fala mesmo Ele percebe E eu acho engraçado Porque é muito autêntico É um negócio dele que ele pega Ele vê e já É igual imitar Ele imita você legal Ele também te fotografa legal Ele te imita bem, né? Ele imita você A minha questão assim Se você me permite É da questão de O cara falar Não é que o Henrique seja bravo Que o Henrique seja aquilo e tal Cara, eu só sou o que muita gente é E não tem coragem de assumir Sabe? O cara Porra Bicho Cara, eu vivo as minhas custas Eu trabalho pra caramba Aliás, eu acho que eu trabalho muito mais Do que muita gente por aí Eu trabalho o tempo todo Eu sou um cara que Quando eu não tô cantando Eu moro em Santa Catarina Eu tô correndo atrás de outras coisas Eu tô investindo minha vida em outros setores Fora da música Eu trabalho pra caramba Eu não tenho tempo pra ficar Puxando o saco de ninguém Pra ficar Com ninguém Com ninguém Sabe, cara? Então eu Se a pessoa O cara vai cantar pra mim Vai cantar ali Beleza? Cantou pra mim Pergunta o que é que eu acho Tá querendo saber Se o cara canta bem Eu vou dizer pra ele Que ele canta bem Na minha opinião Não é que eu seja dono da verdade Mas eu dou a minha opinião Eu digo pra mim Cara, na minha opinião Você é isso Pronto Agora, se o cara cantar mal Também Eu vou dizer Já aconteceu Já Já aconteceu Eu acho mais fácil com ele Por exemplo Ele assim Tem dia que ele não tá bom Gosto dele, de mim Mas eu sei Às vezes ele não quer muita conversa E a gente que tem esse tempo todo junto Aí eu deixo ele na dele Entendeu? É assim Porque às vezes Não é que o René Às vezes Não, às vezes eu também Às vezes eu tô assim Não, mas assim Deixa eu explicar Às vezes ele tá assim O René Tem dia que Que ele amanhece Né Parece que ele vinha o passarinho verde E aí ele Ele chega já Numa alegria Que sabe aquela coisa toda Ele tá despertando ainda E aí, bicho Eu tô de repente Num dia lá Em que Não consegui assinar O que eu queria E o treino E aí, bom E aí ele vem Cheio de amor pra dar E conversando Aquela negócio toda Aí eu dou umas cortadas nele Rápido assim Aí eu falo Ih, aí já vou Tomar um café Sabe Geraldo Como é que tá Não sei o que E tal Eu falo Beleza Então beleza Um beijo Aí eu já tenho Então o que acontecia Quando o Rick Lá tinha Com as brigas Tudo Era assim O que eu ficava Ah, mas eu pedi Que tá melhor Aquelas coisas Hoje eu falo É tão bom Assim Ele tá assim Eu vou tomar um café Daqui a pouco Ele fica bom Mas também Hoje tem uma diferença Grande Acho que é muito diferente A maturidade Eu acho que é É E hoje tem uma diferença Grande também Porque naquela época Naquela época Existia uma coisa Que era uma construção De uma história Tá Que de alguma forma Cara Eu sentia dificuldade Em algumas coisas Com relação a Rick Henner Comportamento Essa coisa toda Tá A gente tava em Fase de construção De uma carreira Sabe E eu tinha uma visão Daquilo E de repente As coisas Não estavam indo Pro caminho Hoje Hoje é totalmente diferente Rick Henner hoje É uma grife É uma marca Que deu certo Que funciona Que vende A gente faz show Pra caramba E todo mundo Gosta de Rick Henner Quer ouvir Quer cantar com a gente Vai vai rua Agora E aí O que que acontece Hoje Cara Ele O comportamento É outro Com relação a isso Exatamente porque Não existe mais Aquela Aquela obrigação De ser isso Ou ser aquilo Pra você ter uma linha De pensamento Já deu certo Já rolou E tal Aquela coisa toda E graças a Deus Dentro dessa minha Fase De puxão de orelha De carrancudo De não sei o que E tal Acabamos construindo Uma realidade De hoje Cara Como homem Como pai de família Como esposo Sabe aquela coisa toda Então hoje Cara Não tem essa dificuldade Mais Hoje a gente se encontra Só pra alegria Hoje a gente vai Pra estrada Vamos trabalhar E tal O estresse Hoje é muito menor Aliás Não tem mais Não tem mais estresse Eu vou aproveitar Sua audiência Que eu sei Que vai Pelo Brasil Pelo mundo Que eu nunca falo Também Que sabe disso Mas assim Quando nós voltamos A dupla Em 2018 Me taxaram De drogado Até pejorativo Poderia falar Um adicto Porque é pejorativo É discriminatório A palavra drogado Mas assim Eu tive problemas Com bebidas Sim eu tive Mas nunca tive Com drogas Porque o Brasil Fala assim né Droga Por exemplo Eles não sabem Que droga É calmante Droga É álcool Tudo é droga Mas a droga Pra pessoa É o seguinte É cocaína Não sei o que Não sei o que Então assim O pessoal Começou a falar Isso aí Nós sabemos Então assim Pô Quem usa Essas coisas Vai aparecer ali O aqui Então assim Só pra falar Para os fãs Muitos fãs Adeptos Que vieram Depois da volta Do Riqueno Que fica Pô cara Eu tava conversando Com você Quero te parabenizar Porque você saiu Das drogas Entendeu Eu vi muito Você nunca entrou Nunca Então assim É pra deixar isso aí De repente Dá uma reforçada Pra essas pessoas Ficarem assim Não se sai De onde não se entra Então E se caso Eu tivesse passado Por isso Seria um prazer Falar assim Hoje eu tô livre Agora eu falo o seguinte A bebida Eu tive problema Com a bebida E não bebo mais Né Não quer nem tomar um vinho Que eu tô Eu tomo água Eu não tomo suco Porque tem açúcar também Assim Eu não gosto muito de açúcar Mas a vida se renova E tem um Deus maravilhoso Que transforma Eu fui transformado Por Deus Não sei quem é Ah os céticos Não interessa Você Fica à vontade Cada um tem seu espaço Mas eu creio Que houve uma transformação espiritual Na minha vida E ela foi bem positiva E eu costumo adorar o Senhor E falar assim Muito obrigado Meu parceiro tá aqui Que eu sempre amei Eu nunca pensei em cantar com outra pessoa Porque assim Tentei Mas assim O timbre Né A pegada nossa É nossa Não tem Com outra voz Com outro cantor A segunda não vai encaixar Ou alguma coisa Não vai ficar legal Então Eu acho que é isso O Rick Renner tá aí Os fãs do Rick Renner Da velha guarda Que passaram essa música nossa agora Pra geração nova Que tão aí cantando A gente tem Igual o Vai Vai Mu É a criançada Cantando O Davi Meu filho com 3 anos Nem canta o Vai Vai Mu É o Rick fez em 2007 Eu vou Eu tenho uma pergunta sobre o Vai Vai Mu Só pra terminar Então assim É É É muito gratificante É Deus te dá um presente Te abençoe Fala vai lá e faz Faz diferente E a gente fez diferente Tá fazendo diferente Então assim Pra o Santo Rick Renner O que a gente tem que dizer hoje É o seguinte Nós nos amamos Nas nossas diferenças Porque ele é o irmão que eu tenho Se tem um cara Que teve com ele Com momentos difíceis E que me deu a mão E que a gente tá junto hoje Que a gente carrega uma outra É nosso Né E mantemos graças a Deus Uma equipe Várias famílias É Pelos Brasil né Porque se distribui Todo no showbiz Então é isso Que eu tenho que falar Agradecer a Deus E repassar Pra essas pessoas Que Se eu tivesse usado Alguma coisa Eu falaria Pra vocês Mas não é assim Então assim Tive problema com bebida Isso aí sim Então é isso Que eu queria falar Vocês Só aproveitando essa questão Eu até perguntei isso Pra ele já uma vez Vocês fizeram algo Que tinha tudo pra dar Realmente errado Vocês separaram duas vezes Que é um negócio Entendeu? Porque você para uma E nunca mais volta Ou volta e não consegue Vocês se separaram E voltaram duas vezes E voltaram bem É muito louco Imaginar Quem que vai conseguir Não consegue E vocês conseguiram Guarda o espaço né É E eu perguntei Eu queria perguntar de novo Por que conseguiu voltar? Porque não se consegue Historicamente A gente acompanha Desde lá de trás mesmo Como é que fez Todo mundo sabe Das questões que o Renner teve Tudo que aconteceu com vocês Foi muito público E você inclusive Pegou pesado com ele Publicamente Não foi só no particular Como é que foi Fazer isso funcionar de novo? Você sabe que Às vezes eu penso Que uma coisa Que ajudou muito Assim Eu acho que o Rick Renner Na verdade É que eu acho que A parte positiva Da carreira do Rick Renner O histórico musical nosso Sabe E aí eu me coloco Muito nessa 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 linha Assim Pelo fato de De ter escrito Músicas da família De ter escrito Louvores E ter gravado Tantas coisas Eu acho que tudo isso Fez com que as pessoas Percebessem Que na verdade Existe uma verdade Dentro da dupla Rick Renner Além desses acontecimentos Sabe As pessoas Olham pra Rick Renner Hoje Com uma Aprenderam Não só hoje Aprenderam A olhar pra Rick Renner De uma forma De gratidão Sabe Gratidão Com o que a gente fez Ao longo da nossa vida E Nunca Na verdade Negamos As coisas Que aconteceram Na nossa vida Problemas que tivemos Essa coisa toda Foi muito Foi muito claro Todo mundo A minha postura Também Foi muito clara Eu sempre Sempre deixou claro Eu sempre deixei claro A minha não Eu não concordar Com um monte de coisa Que acontecia Mas também Fui muito sincero Em dizer Da importância Da dupla Rick Renner Pro mercado E da importância Do mercado Pra dupla Rick Renner Assim Então eu acredito muito Que o fato De Rick Renner Voltar E voltar com força E falar Pô Eu lembro que 2018 Quando a gente voltou Nós fizemos Duzentos e poucos shows No ano Tá Ou seja Por mais que tenha Acontecido Algumas Coisas Que Se a gente pudesse mudar A história A gente mudaria Eu acho que o histórico De Rick Renner De coisas positivas Do que a gente fez De bom na música brasileira De uma forma geral Eu acho que supera Essas coisas todas aí É tanto que Hoje A gente Nas nossas redes sociais Lógico que existem Pessoas que jamais Vão Mudar de opinião E a gente nem quer Também que mude Eu acho que cada um Tem mais Que pensar Como quer pensar Enfim Mas eu acredito muito Cara Que O Rick Renner Apesar de tudo A gente tem Uma contribuição Muito Muito Grande Na vida Das pessoas Musicalmente Falando E Nós estamos Eu tenho 57 anos Eu tenho 52 52 anos Eu acho que nós Temos ali Cara Na boa Tipo a minha casa de campo Um depósito Lotado de lenha Tá Pra queimar Ainda pra frente E só Deus sabe Ainda o que Musicalmente A gente tem Pra apresentar Porque É a única coisa Que nos interessa No momento Musicalmente falando Tá Porque Esse amadurecimento Mostra Que é A música É a música Que traz o fã É a música Que traz o respeito É a música Que traz o reconhecimento É a música Que traz o pão É a música Que traz tudo Pra gente Tá Esse amadurecimento Não vem tardio Não Eu acho que hoje Eu tô falando isso E falei aquele dia Pra você Lá no Camarim do Gustavo Que eu acho Na minha opinião Pessoal E acredito Que o Renner Também tem a mesma Que nós estamos Vivendo um dos melhores Momentos da nossa carreira Com certeza Um dos melhores momentos A gente Hoje Rick e Renner Trabalha lógico A gente Também por dinheiro Afinal de contas É o nosso trabalho Mas hoje A nossa consciência É muito mais O nosso coração É muito mais De satisfação A nossa O nosso ir pra estrada É muito mais De prazer Do que antes Sabe Hoje a gente tem Uma consciência Muito grande Cada aeroporto Que a gente vai Cada lugar Que você chega O assédio Das pessoas Hoje Às vezes Até maior Do que antes É um negócio Impressionante Então a gente Tem essa Consciência Hoje da importância Da gente Pra música brasileira Pra música sertaneja E o mais gostoso De tudo O amadurecimento Que nos permite Viver isso De uma forma Saudável De uma forma Sadia Hoje Eu e o Renner A gente Não tem aquela Coisa de Diferenças Dentro do trabalho Hoje a gente Vai pra estrada Sabendo o que Cada um tem que fazer A gente se diverte Na estrada Nós temos uma equipe Coesa demais A nossa equipe É uma equipe Maravilhosa Top, top, top Demais Uma super banda Que é um show A parte Os caras são Foda pra caramba Enfim, cara A gente tá Tudo lindo Tudo maravilhoso Tá Tá tudo bem claro Né Tudo bem claro Assim Eu acho que Só dando continuidade Rick A gente tem que agradecer Muito aos fãs Do Rick São as pessoas Que você falou Pô, mas segunda vez Terceira vez Mas eles acreditaram E eles compraram A volta nossa A gente quer Você de novo Eu lembro que começou Uma manifestação Naquela greve Dos caminhoneiros Lá atrás Onde ficava todo mundo Nós temos pica Mas não cai Aí começou Um burburinho Que não tinha Nem nada a ver Com a gente Que o Rick Ele tava voltando Então assim Mas eu sentia Aquelas pessoas Chegavam em mim E falavam assim Olha Você me desculpa Porque vocês estão Separados Tudo Mas cara Volta pro Rick Poxa Vocês se completam Eu boto o fone E vocês assim Tão lindo Sabe? Aquelas coisas assim E era muita gente Então quando o Rick Ele volta Fizemos o Faustão Acho que foi Um dos últimos Faustão na Globo E aí Deu aquele boom No Dia dos Pais Eu acho E aí A gente volta Pro escritório E tá lá Centenas de shows Já marcando O pessoal pedindo Então foi Super provisitivo Mas é como o Rick Falou Foi a discografia As músicas feitas Que marcaram A vida daquelas pessoas E queriam ver A dupla de novo Cantando Essas canções E a gente Te cansou Te cansou não Não cansa Porque é boa notícia Mas assim Por onde a gente passa Sempre vai aparecer Vários fãs falando Vocês não sabem O quanto eu orei Ou eu rezei Pra vocês voltarem Entendeu? Então a gente E hoje também Tem uma coisa Que é muito importante Pra nós também Que é o fato Da gente estar tudo junto Em uma família Na verdade Sabe? A gente não tem Aquela coisa De ter time de fora Dentro do Do nosso processo Cara É tudo A gente mesmo O escritório Tudo O pessoal É todo nosso Não tem Ninguém de fora Isso facilita muito Porque aí A preocupação Do escritório É uma preocupação Geral Ninguém está preocupado Hoje Em Encher o bolso E tal E foda-se o resto Desculpa Se a palavra Mas A gente está preocupado Em fazer a coisa acontecer Em dar uma continuidade Nós estamos agora Com dois projetos Agora Começa a ser gravado Agora Essa semana Inclusive um Que é o Origens Que a gente falou Lá aquele dia E o Nos bares da cidade Que vai virar um DVD Esses 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 trabalhos Todos Vem Vem De certa forma Presentear Esse público Tão fiel A Rick Renner Ao longo desses anos Todos Eu quero Inclusive Falar com o Renner Depois Estou falando isso aqui Até antecipadamente Antes de falar Até com o meu Meu empresário Lá Nossa empresária Que eu nem comentei Com eles ainda Mas eu quero fazer Um projeto agora Com o Renner Só de música Caipira Raiz Autoral Sabe De coisas que eu escrevi Ótimo Rick Aí eu fiquei muito feliz Viu como é que Colou a coisa Funcionou Eu sempre falo pra ele São canções Que eu escrevi Que tantos artistas Gravaram E são canções Maravilhosas Todas canções Caipiras Sertaneiras De verdade E a gente fazer Um projeto agora Cantando isso Num ambiente propício Pra isso Sabe Uma coisa de Então Vão acontecer esse ano Uns 3 ou 4 projetos Que vão Que vão estar andando De uma forma Maravilhosa Eu acho que nós estamos hoje Graças a Deus Agora como eu te falei A gente está numa sede nova Agora O escritório A vibe está numa sede Que hoje a gente tem O próprio A gente tem Além do escritório A gente tem Lá um ambiente Onde a gente pode fazer Todas as nossas lives Agora vai ter estúdio Também No escritório Enfim Tem toda uma Uma estrutura Que eu acho que o Rick Renner Já merecia isso Há algum tempo Mas graças a Deus As coisas acontecem No tempo de Deus Não é no nosso tempo Então A partir de agora Esse ano de 2024 A gente começa realmente A uma nova Uma nova fase De Rick Renner De amadurecimento Mas acima de tudo Também De muito trabalho E muito prazer No que a gente está fazendo Sabe Eu acho que o momento É indescritível É muito bom Você citou o Marquinho Que é o seu empresário E seu genro O Marquinho cuida de você Já tem um bom tempo É o nosso capitão nascimento Abraça ele É músico também Baterista Ele é o nosso bombril É o nosso empresário É o nosso bater É o nosso produtor musical Ele cuida de tudo Então Ele cuida de tudo É um cara muito importante Numa mudança mais recente De vocês O som de vocês É muito mais jovem hoje E passa muito por ele É Só que ele é seu genro A minha curiosidade é Até que ponto isso é bom Até que ponto isso é ruim É muito bom ter família próxima Ele é casado com a Mônica A Mônica é muito conhecida Principalmente Ficou daquela pegadinha Ficou da música Filha Também Feito pra ela E ele é seu genro É É algo que você tem que administrar Ou isso não chega a te incomodar Ou dá problema Não Muito pelo contrário Cara Eu O Marquinho é um cara muito Muito tranquilo Com relação a essa coisa de De trabalho Eu até Eu até Às vezes eu Pego um pouco no pé dele Com relação a Saúde Né Porque ele é um cara que trabalha Praticamente 24 horas Né E hoje eles são sócios Né No escritório Ele e meu filho E a gente Quando eu falo pra você A questão do De hoje a gente não tem Pode passar De hoje a gente não tem um time de fora Dentro do escritório É exatamente por conta Dessa coisa da Da família Tá Uma vez eu Conversando com meu filho Sobre escritório e tal E aí dei exemplo pra ele Né De alguns escritórios que tem Onde os artistas tem Problema com Com parte financeira Aquela coisa toda Meu filho falou assim Pai Com relação a nós Se a gente tirar um real De vocês A gente tá tirando da gente Né E analisando assim A frase dele É Eu fiquei Realmente feliz com isso De ter entregue A nossa vida Pra família Tá Eu acho que o fato Da gente tá Em família Permite que a gente Aja como família Né Não existe aquela coisa De você ter uma preocupação Com isso Ou com aquilo E tal Então é Pra mim é super tranquilo Eu acho que pro Renner também O O Marcos O escritório De uma forma geral É Há um ano atrás Pouco a gente tinha Alguns sonhos Né De De fazer algumas coisas Realizar algumas coisas Mas ainda Dependia muito Daquela questão De Pô Vamos trabalhar A dupla voltou Em 2018 A gente precisa Capitalizar Pra poder fazer E tal Aquela coisa toda Então hoje Esse momento Hoje A gente tá vivendo Uma fase maravilhosa E agora Em 2024 A gente vem Com essa nova sede Com essa coisa toda E ao contrário Eu penso Que O fato De a gente ter A possibilidade De trabalhar em família É um motivo a mais De tranquilidade E assim A gente tem uma relação Muito boa Com o Marcos E com o meu filho O Marcos Tanto é Empresário Como ele é amigo Da gente Então essa Eu acho que não tem Muito pelo contrário Eu acho que é uma coisa Muito positiva Você consegue Dividir O momento de lazer Da família Do empresário Sim Você consegue sair Com Não dá pra dividir Porque o Marcos Ele não para Impressionante Para você ter uma ideia Nós viajamos agora Para Orlando Ficamos Praticamente um mês Em Orlando Cara E ele continuou Com aquele fone Na orelha Vendendo show O tempo todo Ele ia para os parques Com os filhos Com aquele troço Na orelha E estar na montanha-russa Lá em cima E conversando Com o contratante Eu não me lembro Cara Na boa Eu não me lembro De ter visto o Marcos Sem aquele ponto Na orelha dele Falando com Business De uma forma geral O tempo todo Ele só para para tocar É A hora que sobe no palco É o momento Em que ele está Ali para o trabalho Para a execução Mas Fora isso Ele trabalha o tempo todo Ele vende Rick Hennel O tempo todo E tem aquela coisa Não é só A questão dos shows Tem a questão Do dia a dia De business De uma forma geral De TV De entrevista De isso ou daquilo Cara O cara tem que estar É que graças a Deus Ele é jovem Tem toda uma vida Pela frente Mas Às vezes eu me preocupo Com ele Com relação à saúde Pelo fato dele Não parar Não ter aquela coisa Mas enfim Eu acho que ele também Tem que aproveitar Esse momento E tem uma coisa Muito interessante Acontecendo hoje No mercado Que é o reconhecimento Do mercado Com ele É porque no começo É só porque é genro Exatamente Então hoje Ele é um cara Muito respeitado No meio E o mais importante Está fazendo a coisa certa Sem Passar por cima De ninguém Tem muito isso Mas eu gosto muito Do lance musical Dele também De como eles vão Para cima A banda vai muito Para cima Virou uma banda Tem horas que é um show De rock Do Rick Hennel Na verdade Eu acho que A nossa banda Se eu não me engano Eu pelo menos Não conheço Nenhuma outra banda Com essa Com essa pegada Com esse Esse tipo De apresentação E isso tem muito a ver Com o Rick Hennel Também Pelo fato Que eu particularmente E o Rennel A gente não curte Essa coisa Da banda Estar lá atrás Parada E a gente Lá na frente Tem uma Tem uma origem Porque a gente Veio daquela época Que as duplas estouravam E tinha as bailarinas Os grupos Os casais A gente botava Para dançar E tal Tinha aquele movimento De palco E depois A gente Veio substituindo Naturalmente Todos os artistas E a gente Eu sempre gostei muito De ficar agitando O palco E a gente Foi trazendo os músculos Para fazer Essa parte Com a gente E acabaram Que eles gostaram Hoje Hoje eles têm Uma dificuldade Tem uns Que estão caminhando Já com dificuldade Começamos a turnê E as vezes Ficam sentados E falam Levanta Tem uma coisa Que acontece O pessoal Geralmente Os caras mais novos Têm a voz Muito boa E vai passando Vai envelhecendo A voz Não vai ficando Mais tão legal A sua voz Ficou melhor Depois Não sei se você Concorda com isso Mas acho que Ele vai concordar Ele não precisa Concordar com a gente A voz dele Não sei se o tom Era muito alto Era mais erudado Mais técnica Foi ficando Com mais cara de Rick Foi ficando Mais sofrida É igual o vinho Só que eu queria pedir Uma música Que é lá de trás Não sei se vai estar No Origins Que vai chamar o projeto Origins Que é outra chance Nunca mais Ave Maria Você tá louco Essa música É a versão Rick antiga Mas pode fazer Ela mais baixa Dá pra fazer aqui Não vai Gravamos ela Em Fá maior Eu acho A gente tinha que Passar Rick Lá pro Ré Dá pra curtir Que bacana Que bacana O tom dele é Fala que da minha vida saiu Fala que nunca fui ser Caso sem Fala que não Quando ser um namorqueiro Fala que já não dá mais Já não dá mais Pra continuar Fala que não me quer mais Não me quer mais Que vai me deixar Que não Que não Da cabeça Que sou a causa Perdida Pede por Deus Que eu te esqueça Que já mudou Sua vida Toda a mão Da meu peito Diz que não tem jeito Não tem mais saída Eu sei Que você fala isso Por falar Que se eu te deixo Sei que vai chorar Se eu te deixo Sei que vai sofrer demais Eu sei Que seu orgulho É que vai decidir Se você vai ficar Ou vai partir Se for em nova Outra chance Nunca Grande Zezé de Camargo Padeio Nossa Essa é a do Zezé Caramba E era alta Meu Deus do céu Eu acho que é isso Eu acho que Com o tempo Também Eu acho que Você vai Prezando mais pela sonoridade O conjunto de voz A coisa agradável E uma pessoa Que ajudou muita gente Isso a gente falou dele Aqui agora Foi Mário Campanha Eu sempre imaginava Você grava essa música Também na época Aquela voz dele Mário Campanha falava assim Rick eu quero aproveitar Esse seu grave Cara Entendeu Ele era apaixonado Pelo grave do Rick Então a gente trouxe já No Cara de Pau Quando a gente veio já com Você veio pra dizer Que me adora Ali já o Rick Tava trazendo esse grave Que cresceu muito Mas eu Depois que eu Fiz a cirurgia Eu não sei se foi De propósito Que Deus fez isso Mas eu acredito Até que seja Eu 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 continuo Com o agudo Né Mas eu ganhei Bastante grave E eu E o meu agudo Ele ficou educado Sabe Ele não ficou Aquela coisa Estridente Né Aquela coisa Porque O que é o agudo Ele tem um problema Né cara O agudo Se você não tiver Muito controle Sobre ele 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 semitona E as vezes Até desafina Né Eu ouço músicas minhas Assim de Rick Renner Que nós gravamos Assim que Puxa vida E você não acha Se pudesse gravar de novo Entendeu É que a gente Naquela época Não tinha O que tem hoje Né O afinador Aí Que pô Hoje Até Mas eu acho Que ele foi muito bem Até quem não canta Canta A gente Aquela época Você sabe Essa época Foi Essa década De 90 Era uma época Que só tinha Cantor cantando alto É então Imagina que tem Influência E a gente Veio com essa Pegada De Christian Ralph Zezé Leonardo Músicas que Hoje Muita gente Que canta Hoje Não consegue cantar Como se cantava Naquela época Chitão Eu vou A gente sempre fala De Vocês são muito Criteriosos com música E sempre Que tem alguma coisa Que fala de vocês O pessoal fala Ah eles são Mas gravam As músicas Meio estranhas Às vezes E uma delas É Vai Vai Mu Que eu Vi muita reclamação Na época E ninguém Eu acho que imaginava Que tantos anos depois Ela faria sucesso Virou uma trend Do TikTok No ano passado E voltou Pro show de vocês Primeiro Qual a ideia De gravar Umas músicas Totalmente fora Da ideia Do romantismo E tal Ou de outras coisas E E a surpresa de vocês Por essa música Que tem Dizem Dizem não Estão usando aí Meio que a base Dessa música É um visionário Uma propaganda aí A gente conversou Na verdade A música Vai Vai Mu Foi até uma brincadeira Que eu Na época Eu tinha uma fazenda Ali em São Paulo E aí Eu tava lá Na fazenda E eu vi Uma cena lá Bem romântica Essa história dele Uma cena lá De uma vaca Namorando um boi E tal Depois o boi saiu Veio outro boi E ela namorou Outro boi E tal E enfim E aí depois Eu cheguei em casa Com aquilo na cabeça E tal E aí acabei Acabei desenvolvendo A música Em parceria Com Na época Com Cadu Ferraz Que era Um pretendente É namoro Com a minha filha E tal E graças a Deus Não deu certo Né E eu falo isso E o cara Limpo aqui Graças a Deus Não deu certo Ele fala mesmo Tá vendo Você falou Que ele não bobeia Não Eu falo mesmo Não tinha que dar certo Mesmo Deus foi Isso foi Como é que eu vou dizer Um livramento E aí cara Nós fizemos a música E na época Quando nós terminamos a música Eu tinha um Uma referência dessa música Na verdade Eu Lógico que não é plágio Porque não existe Compasso O suficiente pra plágio Mas ela Ela tinha uma Uma referência Não sei se você lembra Que tinha uma música Que fazia assim Lembra disso Aí eu fiz Ela saiu E não voltou Pra ficar preocupado Mas a história Que é incrível Incrível Da história Aí cara Assim A pegada da música Assim O jeito dela Não ficou exatamente Como eu gostaria Tá Porque se ela ficasse Como eu gostaria Ela ia parecer muito Com a Com essa música aí E aí na época A gente lançou Eu sou bem sincero Eu sou bem sincero Eu falo pra vocês Que Cara Eu não No passado Eu até me preocupava Sabe Quando foi pra gente Gravar Moleca O René O René O René O René lembra disso Eu não queria gravar Eu tava preocupado Com essa coisa Do O que a imprensa Vai dizer O que o povo vai dizer E tal Mas aí Como graças a Deus É sempre a maioria Que vence Ninguém é dono Da verdade A maioria Falou Vai gravar E vamos trabalhar Essa música E deu no que deu Ou seja Eles estavam certos Hoje Você mesmo ficou meio assim Fiquei Ainda sabe disso Ele mesmo queria gravar E eu falei Cara Não sei Isso E tal Enfim Minha preocupação A galera achar Que a gente tava Meio que desvirtuando A carreira Enfim Hoje Pionti Eu sou bem sincero Em falar pra você Cara Que eu Não tenho mais Essa preocupação Você sabe por quê? Hoje nós não Hoje nós gravamos Música Sabe Hoje nós não Nós não estamos Preocupados hoje Em vender disco Sabe Hoje nós não estamos Preocupados com isso Hoje nós estamos Muito mais Nessa vibe De prazer Mesmo De cantar O que a gente gosta De cantar E tal Então O pessoal de casa Não se assustem Se daqui a pouco O Rick Renner Gravar uma coisa Diferente aí No mercado E tal Porque a gente Grava música Vocês não vão ouvir Lógico A gente gravar Nenhuma coisa Pejorativa Nenhuma coisa Falando as coisas Que o mercado Tá falando hoje Isso eu tenho Minha neta Tem nove Dez anos de idade Minha neta tem doze anos Eu jamais Iria fazer alguma coisa Com essa pegada Mas eu sempre me diverti Com a música Nas músicas com gine e gênero Por exemplo Eu faço duplo sentido Faço duplo sentido Minha vida toda Mas é um duplo sentido Eu acho que até Pra você brincar com a música Você tem que ter responsabilidade Tá Você não pode Vim pra Pra música Falando uma coisa Que você fala De quatro paredes Uma coisa é você dizer Eu bebo pra caral Isso é um dito popular Todo mundo fala isso E a outra É você vir pra uma televisão E mete daqui Faz não sei o que Pega não sei o que E tal Eu acho isso Muito agressivo Sabe Pra Pô Todo mundo tem filho Nas escolas E essa coisa toda E isso me preocupa Sabe Como é que você vai conseguir Fazer uma geração De música boa Vindo música boa Eu sei que a pessoa Pode criticar Pô Tu fala isso E escreveu Vai Vai Mu Tudo bem Eu concordo com isso Só que se você pegar A letra do Vai Vai Mu Ela não é pejorativa Ela não é agressiva Ela não é nada demais É bem humorada Ela é bem humorada É uma música que a criança Brinca com isso Nós inclusive Nós temos um público infantil Violento agora Por causa dessa música Chega no show No camarim Vem os pequenininhos Do Vai Vai Mu Do Vai Vai Mu Então eu não tenho Hoje Sinceramente eu não tenho Essa preocupação mais Com relação a isso Uma coisa que Eu sou bem sincero Podem esperar Um melhor De Henrique Renner Musicalmente falando Pode esperar A gente vai gravar agora Esses projetos Tem músicas inéditas Tá E vai vir muita coisa boa Muita coisa legal aí Eu acho que o público Não perde por esperar Ó A gente bateu duas horas De papo aqui já Maravilha Eu queria pedir uma coisa Pra você preparar Na sua cabeça Que é uma música Pra você fazer primeira Porque você foi Primeira voz Enfim Tem essa história Muita gente fala Ele é bom também Como primeira Queria que você escolhesse Mas antes Eu só queria te perguntar Uma coisa Que é meio fora Porque não é do Rick Renner Mas é do Rick Você tem um samba Com o Gene Geno Que é o Quem é uma chora Essa música é sua Como é que é? É Chorei Quem é uma chora Essa música é sua Cara, mas não lembro Eu não lembro não Eu tô fazendo um lobby Com essa música Pra algumas pessoas Agora gravarem Porque essa música É fora do comum E Isso é um samba Do Gene Geno Ah sim Eu lembro dela Mas não lembro a letra agora Mas foi É um samba mesmo Ou foi mexido depois? Não, é um samba mesmo Eu escrevo Umas coisas assim Eu tenho Se eu parar De falar de arquivo Cara Que eu tenho De rock Que eu escrevo Escrevo samba Pagode Essas coisas Todas aí Sempre tem alguma coisa Louvores então Eu escrevo muito isso E é um sonho Ainda da gente Fazer um disco De louvor aí Então eu vou Depois eu vou te lembrar O que é uma chora É muito bom Chorei Que ama Chora E ela vai embora É isso aí Não lembro É a melodia é muito boa Tá doido Por que você escolheu Uma música pra você cantar? Cantar aqueles olhos Eu vou cantar Aqueles olhos Não é de primeira Vai Mata Mata Faz no Meio no falsete Pra não usar Guarulho assim Tá Tá Deixa eu ver Não sei se vai ser Vou cantar mais grande Alô Brasil Alô mundo Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol eu vou embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invade o meu quarto E o meu coração São azuis São azuis Verdes e negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Eu amei Vocês tocaram isso muito No bar Ou não Caramba É A gente regravou essa canção Imagina No disco da gente Acho que no Cara de pau ali Não Foi no DVD de 10 anos Foi Tá no 10 anos Essa música Essa sim Essa e o Vou Ganhar Você Do Peninha Aquele disco é muito bom Então Como eu falei do tempo aqui Que eu tô segurando vocês O Arras é boa né cara Vamos até Eu queria muito agradecer Eu fiquei Ansioso Antes Eu falei Pô a gente tem entrevistado o Rick Eu falei Mas entrevistado a dupla É sempre um negócio diferente Porque Enfim Eu ouço desde sempre Sou fã desde sempre Obrigado Conheço o repertório Conheço muito o repertório mesmo A gente em casa ouve demais Você é diferenciado Deus abençoe Por esse carinho Pela gente Não Sou fanzaço mesmo Foi legal ter visto vocês No Gustavo Vai rolar o show completo Ou sempre vão ser participações Eu acho que vai ser participações né Eu acredito que Você se surpreende ainda ver gente tão nova cantando Ou já tá acostumado Como assim gente tão nova De público mais novo É um O público mudou com os anos né Cara Assim na boa Isso é uma outra É uma outra coisa muito legal Que rola assim Pra gente Porque Não é o mesmo público de 20 anos atrás É cara Cara mas assim A gente percebe um respeito tão grande Das pessoas E E o fato de você ver Um público por exemplo Do Gustavo Lima Que a gente sabe que tá ali Pô só Uma garotada mesmo Uma mulherada mais jovem E tudo E esse povo cantando Tudo Tudo que a gente canta Cara É impressionante Então assim Isso prova Mais do que qualquer coisa De que a música Cara Ela não tem fronteira né A música sertaneja em especial Ela é Apesar de hoje A gente ter uma música Diferente Hoje no mercado né Que eu particularmente Não Não chamaria isso Essa música de sertanejo Eu acho que ela tem muita influência É Diferente A gente tem muitas tendências Dentro da Dessa música nova Mas A música sertaneja de verdade Ainda é o grande ápice Cara Dos grandes shows Por exemplo Um dos grandes momentos Do Gustavo Lima É quando ele faz Sessão de modão Todos esses artistas novos Que estão aí Henrique Renan São sempre referências A Zezé de Camargo Bruno Marrone São referência Pra esses artistas novos Que estão aí E são tudo Artistas novos Com públicos novos É uma garotada Que segue esses artistas E E canta as nossas músicas E a gente só tem que Agradecer Demais A esses artistas Que estão Cantando Que estão Fazendo esses shows aí E tendo esse momento De modão no show Onde pode Mostrar A essência Da música sertaneja Como é que tudo começou Onde é que A coisa foi parar Então a gente Só tem que Agradecer mesmo Assim E principalmente Agradecer esse público Que se não conhecia Agora conhece Mas eu acredito muito Que tem muito Do dedo dos pais Também É legal E a molecada Que cresceu Ouvindo sertanejo Então meu pai Minha mãe Tem que ter essa história Minha avó E Mas é igual O Rick está falando Temos que agradecer Porque esses cantores Agora que traz Para essa nova geração Nossa música E tem toda Essa combinação Do cantor cantar O Ela é demais E aquela geração Gostar Também tem isso Essa música também Passou O Ela é demais Passou das gerações Foi Atemporal Eu acho que Ela é demais Ela Cara Não sei se Vocês concordam comigo Mas eu acho que Ela é demais Ela transcende Ela é uma música Que Que ela foge Do padrão Normal de uma música Sabe Cara Nós lançamos essa música Em 98 Faz muito tempo Para ter esse sucesso Tá E Hoje Ela é executada Como Ela era antes Ela tem uma Ela tem essa pegada Como é que Pode explicar isso Ela tem essa pegada E é atual E detalhe Essa música Tanto Ela é executada Aqui no Brasil Como Outros países também Onde tem a brasileirada O povo canta À noite Na casa noturna Ela é um grande Momento Sabe Essa música Não tem uma criança Que não cante Essa música Mandar um beijo também Para o Tiaguinho Que Ah é O Tiaguinho De uma forma maravilhosa Ao Péricles também Que adora o Rick Tem tantos artistas O Gustavo mesmo A gente falando do Gustavo Gustavo é um grande Divulgador da nossa dupla Que inclusive Ganhou de presente O nosso show Agradecer ele E toda a família Pelo carinho Então assim Temos só que agradecer Em primeiro lugar a Deus Por ter nos dado O dom do Rick De compor Essas músicas Lindas De ter dado Composições maravilhosas Também participou Da nossa vida Muitos profissionais Da época Da gravadora Que nos Que nos ajudaram Somaram bastante Para que essa carreira Se consolidasse Então é isso Então é isso E depois agradecer A Deus Por essa juventude Estar curtindo a nossa música Porque essa é a nossa intenção E a Deus também Pedir a ele sempre Saúde Amor Paz É o que a gente almeja E precisamos Nesse mundo Então eu queria Então eu queria muito Agradecer vocês E pedir Que vocês Encerrem o programa Com a melhor música Da carreira Do Rick Renner Eita Agora se apertou Que é bandida Pelo amor Não tem nem Escolha um filme Não tem nem Nem discussão Não aceito Antropelhão Se é bom Bem é bem Do Rick Renner Mas Música de Rick É o Rick Com o Paulo Bordão Foi só a noite Não, eu não mereço Você não tá lembrando Ah sim É É porque a gente Canda só do meio Para o fim Ela foi capaz De me pedir Para entender Seu sentimento Por alguém Deus ela foi Capaz De me dizer Que gosta De outra pessoa Olhando assim Nos olhos meus Deus ela enxugou O meu pranto Foi assim Deus eu sempre fui Tira essa mulher de mim Me tire dessa situação Deus renove a minha vida E tira essa bandida Do meu coração Pra você Pra você, tio Muito obrigado então Valeu Tamo junto Valeu E aí